Mano, o Aquário abriu a sala? Não. Ah, então tá bom, tem um bom dia. Eu vou aproveitar e vou mijar de novo, então. De novo? Não abriu, então. Esquece, esquece, abriu. Ué, mas eu não consegui entrar. Agora eu consegui. Aí, ó, viu? Acabou, sem mijada. Não, com mijada, lógico. Sem mijada. Tá abrido, tá abrido. É verdade. Ah, não, vai mijar enquanto todo mundo dança. Já veio. Nossa, gente, tava cheio de itens. É, aqui tem um milhão de reais, aqui, ó. Um milhão e cento e doze. Ai, que geliço! E isso, cara, esqueci. Ai, que geliço. Gente, eu vou botar aqui. Valeu, só pra lá. Valeu, PR Game, pela raid. De duas pessoas. Que eu esqueci? NB. NB? Valeu, PR Game. Deu de cor? Calma aí, depois tem que levar pra lá. Pera aí, eu vou no banheiro, já volto. Eu também. Valeu, Fialho. Obrigado pelo nono mês, mano. Ô, Lloyd. Valeu, Fialho. Ô, Lloyd, vem cá. Lloyd. 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 Lo... Oi. Caralho, eu caí e voltei. Foi. É, eu segui. É que o peito tá ventando. Foi. Eu vou deixar aqui enquanto eu vou mijar. Conta uma aventura do seu Réveillon, a lenda do carro, tá bom? Já volto. Ah, mãe aí, hein? Ah, tá. Pode ser, então. Tem um outro. Muito baixo. Esse Réveillon teve muitas histórias, né, mano? Deixa eu até começar a dançar. Ô, Lloyd, sua voz tá mais baixinha. Interessante. Tá bem baixinha? E agora? Melhorou. Melhorou, melhorou. Beleza. É... Então, chat. É, vocês tão me escutando? Tá certinho? Não. Ah, então tá beleza. É... Eu tava lá. É... Como eu disse, o primo meu fez junto comigo, né? Pra esse... Você para de tentar me sarrar, seu safado. Ai... Ah... 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 Caralho! Ó. Enfim. É... Tá, me perdi a fenda. Ah, tá. Aí, ele falou o que eu queria comprar, estaria. Aí eu falei, compra o que você quiser. Eu divido o preço com você. Do de comida, né? Aí ele foi e trouxe. E eu tinha comentado com ele. E, pô, eu vi que tinha um licor de maçã que tava gostoso. Falaram que era bom. Aí, traz ele aí que nós dividimos o preço. Aí ele foi no mercado. E... Não achei que não, cara. Eita. Eita. Enfim. É... A gente comprou lá. Só que ele não comprou esse licor de maçã. Ele comprou um whisky de mel. Cara... Eu falei, pô... Você comprou, deve ser bom. Aí ele falou, pô... Eu comprei porque falaram que era bom. Aí, nessa, a gente falou, pô... Então, deve ser bom. A gente foi. Tranquilinho, né? Cortou tudo. Como assim tá cortando? É... Não sei se tá cortando, mas eu vou continuar. É isso aí. Aí ele foi. E... É... Comprou esse whisky lá de mel. E a gente foi tomar. E o doente mental... Foi com o energético tomar o... 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 Junto do whisky, tá ligado? Conclusão. O whisky era horrível. E eu fiquei rindo na cara do meu primo. Porque ele encheu uma caneca de uns 500ml. De energético e whisky. E eu acho que o outro negocinho lá. Essa foi a história. Muito bonito, muito bonito. Isso! Isso, cara. Gente do céu. Essas desculpas que ele tava vendo na TV, viu? Cara... Você tinha que falar. Você tinha que falar assim, pô. Tá falando... Você tinha que... Baguei tudo aqui, meu Deus do céu. Você tinha que começar falando baixinho. Pra somentar o áudio, tá ligado? Vai se estourar. Ah, tá. Esse jeito... Deixa eu ver aqui. Toma a santa cheia! Ah, não. Não lembro meus áudios, cara. Faz tempo que eu não uso. Calma aí, eu tenho que relembrar. Você tem direito doutoral. Eu tenho que colocar bala com direito doutoral. Eu pinto é uma banca, meu saco é uma marreta. Vou até no fim do mundo por causa de uma boceta. Lime! A carinha... Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Não gosto de homem careca. Eu já me abençoo. Eu sei que você vai querer ser uma de nós. Já tá bem. Eu sou bem. Boa noite, senhoras e senhores. Somos a Diversão da Noite. É só notícia, Jami. Você viu que acharam onde quer o seu reprimido? Acharam? Acharam. 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 Não aguento mais. Isso aqui? Pera. Pera. Tem um anúncio? Oi? Você tem um anúncio? Eu tenho um anúncio a fazer, mas eu vou esperar a perguntar. Eu vim fazer um anúncio. Justo. Nossa! Quero gozar! Acharam. 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 Tô falando baixo. O pessoal aumenta seu áudio também. Acharam. 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 Que você, meu amigo, vai para a puta que pariu em 2024. Vá você. Vai a porcaria da minha esposa. Vai aquela porcaria de omisso, filho da puta. E toda essa campada que vai junto com você em 2024. Isso mesmo, meu amigo. Se você recebeu este anúncio no seu whatsapp.com, isso quer dizer que estou desenvolvendo o pior de 2024 para você. Que vários pirigotos de mijo pingem nessa sua calvície nojenta. Que isso? Falou pra você, tu? Que bom isso, meu. Meu Deus do céu. Não. Caralho. Foi para a lua, né? Essa nave está diferente, galera. Bem na hora que o botão ligou, né? Estou muito excitado, oi. Eu quero gozar. $1.200 isso aqui. Tem que sair com o grito do Toji nos corredores. Vai fazer os bagulhos aqui. Mano, eu tenho grito muito alto. Ah, tem que vender ainda, né? Nossa, preguiça, hein? Nossa! Nossa! A partir de agora, só assista a live de fone. Será que não tem um... Será que não tem um modzinho pra... Pra vender rápido, velho? Isso aí, ele abriu já aí, ó. Ele já não vai atacar, não. Tem que clicar de novo pra ele atacar. Tá bravo, não. Tá bravo, não, né, amigo? Tá, tá. Tá de boa. Seria bom, hein, ver um... Se nós acordar rápido. Olha, viu? Eu vou espiar de novo. Comprar o último planeta de novo? Vamos cobrar sexo, animal. Ah, compra de novo. Ah, tem que comprar lá em cima. Será que a bomba funciona no canal? Funciona, calma aí. Deixa eu ver a loja aqui, ó. Deixa eu esparar uma bombinha, tá caminhando. Deixa eu instalar uma coisa nova na loja aqui, ó. Hum... O que é isso aqui? Porque juntas somos invencíveis, swing! Invencíveis, swing! Não tem nossas mãos! Pera, a gente tem teleporte? Não. A minha sombra, mano. Mas acho que não dá pra comprar o último planeta e os teleportes, né? Uma de nós. É, decola, por isso. Como o teleporte reverso? Calma, todo mundo sobe aqui, gente. Eu quase decolei isso com vocês. Eu não sei. A gente já tá em cima lá lá. Teleporte reverso, vai! E o Lloyd tava fora, morreu. Morreu? Tchau, Lloyd! Ó o Lloyd ali, ó. Tchau! Tá, 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 tá... E aí, galera, tudo bom? Oi, Lloyd. Vamos ver o bolso que vai vir. É, foi tranquilo. 10, 10, o bom. 10. 10, 10. Vamos pro planeta e ver quantos que sobra. Dá pra comprar o segundo mais caro que tá com o Eclipse. E qual vocês querem? O último mais caro, que ele... Cadinha... O segundo mais caro tá com o Eclipse. É, então. Não, mas bota o último mesmo, Pedro. Porque a cota ficou 727, né? Senão aí não vai bater, não. Ah, é, não. Então, beleza. Então, eles têm um ponto. Dito isso, coloquei o segundo com o Eclipse. Então, vamos lá. Cadê o TP reverso, seu chupacu? Não tem dinheiro. Não tem? A gente ganhou mil conto! Tem, tem, tem 500. Tem 500 reais aí. Comprei o reverso. Reverso é bravo. Não adianta. Então, não adianta. A gente ir. Wings, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosos. Sei que você vai querer ser, vai querer ser, vai querer ser de nós. Quando damos nossas mãos. Mano, essas latinhas, tá ligado? Essa Wings cantada pelo povo, tá ligado? É muito top, mano. É a melhor versão, velho. Acabou a música. Volta aí, Pedro, por favor. Estanamos por elas. Porque juntas somos em... Como é que é? Aqui tá... É, outro, outro. Não vai dar pra usar o botão, não vai dar pra usar o botão. Mas já abaixa, agora não vai dar pro down. Não vai, tá com... E vamos sem, então. Dois minutos, bora. Ah, é, sério. A gente volta e pega. Ai, neblina. Ai, neymar. É mais bom que essa escada... Sempre que ele vindo aqui. Pira que eu vou cagar! Cara, eu não lembro mesmo a música. Que lixo. Lembra as músicas que eu tenho? Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta. Tô até no fim do mundo por causa de uma buceta. Pior é que essa música é muito do Pedro, tá? É, o Pedro, você entende? E eu discordo, Pernambi. É, né? Eu já vi o Pedro jogar LOL por causa de Vagina. Oi, Thor. Ouvi Taylor Swift por causa de Vagina. Só teve uma vez que eu fui pra uma cidade, ou uma outra cidade, a convite de uma dama. Só que eu fui porque ela pagou a passagem de busão. Ah, essa aí eu lembro, pô. É aquela da avó dela? Oi, Thor. É, é. Ah, é verdade, você lembra? Eu lembro, eu lembro. Oi, Thor, oi, Thor. Daí, daí, daí. Então, Paulo, oi, Thor. Olha o meu. O Pedro, ó, pra você levar aqui, ó. Fica à vontade, tá? Eu vou deixar ali fora, tá? Eu vou deixar ali fora. Deixa eu só levar lá fora, lá, rapaz. Dois minutos. Tem uma terceira. Tá queimando em duas, entendeu? Ah, filho da puta. O quê? Vem cá, meus amigos. Vem aqui! Não pode, não pode deixar, não pode deixar, não pode deixar, não pode deixar. Ih, cara, já tá aqui. Tá com o morro. É, tá aqui fora já. Deu saída ali. Não vem atrás de mim, velho. Pedro! O Pedro ficou lá dentro, tu não é? Inteligente na parte dele. Eu virei. Eu virei, eu subi, aqui é a outra. É um sinal de cura, velho. É isso que eu tenho. Ele achou a terceira, tô ligado. Esse é o melhor item do jogo, velho. Já pegou o negócio dele. Vamos usar o telefone. E o Pedro lá, mano. Ah, eles não foram até a nave, mano. Ah, não. 40 segundos ainda, tipo, não. Eu vou pegar o resto lá. Olha lá, o Pedro, olha o Pedro, olha o Pedro. O Pinto é uma alavanca. Meu saco é uma marreta. Caralho, é ele. Tô descendo, descendo. O Lorde vai dar de frente. O Lorde vai dar de frente. Olha lá. Então, eu vou deixar o pessoal amado. Ah, ele aqui, ó. Ele ri. Aqui, ó. No meio do vão, aqui, ó. Vão, vão. Eu tô com a parceira, que ele não lavou a regiência. É isso. Ah! Deu de frente, mano. Mano, você é um babaca, mano. Você é um babaca. Quem é vivo aqui, então? Isso, mano. Primeiro dia, cara. Ah, não. O Pedro tá com a máscara também. Ele pegou a máscara, o Pedro, mano. Mano, não, pelo amor de Deus. Mano, fodeu muito, velho. Tem três bobão ali, ó. Fodeu muito, velho. Cara, isso você não tá entendendo. Você tá big me gol, que isso? Aham. O Pedro, o Pedro, o Pedro. O Pedro, o Pedro. O Pedro, o Pedro. Caralho, isso aí. Esse é o melhor item desse jogo, caralho. O Rock, o Rock, o Rock, o Rock, o Rock, o Rock. Ele vai ver, ele vai ver. Não, você não tá usando. Ah, cadê eu? Cadê eu? Ué, onde é que você foi? Ah, você ficou preso. Ah, você saiu. Deu pra ver sua cabeça indo embora pelo chão. Você ficou preso ali dentro, né? Aí que puxou a nave, foi bom. É, aí você virou inimigo, né? Meu Deus do céu, mano. Caralho, mano. Ô, ô, na moral. Três slender e cinco tubarão, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ah, caralho. Muito tubarão. Cinco slender e muito tubarão, cara. Não deu, velho. É, o cara tinha a máscara ali. Nossa, que merda. Ô, mano, esse é o melhor clipe de todos, velho. O Pedro achou uma outra máscara, ele ficou aqui no cantinho, aqui, ó. Quando ele escutou você chegando, ele usou. Só que aí o bicho dele ficou debaixo da nave, velho. Não. Ah, bem feio, cara. Não, ele ficou preso por causa do cone aqui, ó. É, então. Eu era uma máscara aqui, ó. Eu era uma máscara aqui, ó. Agachado, dava pra entrar e saiu. Meu Deus do céu, vocês. Ainda bem. Ai, meu Deus do céu. Pelo menos um saiu ver o que ele é só. Bora, descer. Acho que é a melhor parte ainda. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Valeu, Nandaren. Obrigado pelos onze. Tamo junto. Eu acho que eles vão ouvir isso, né? Caramba, no meio da conversa. Obrigado, Gui. Tamo junto. Melhor parte ainda, viu? E valeu, Rodsbill. Obrigado também, meu amor. A melhor parte foi... Tipo assim, um bagulho no moto. 30, né? Aí, Nandaren, pote reverso. Vai, 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 vai. Eu não tô conseguindo usar, porque o negócio tá meio em cima. Tem que entrar um ângulo. Vem, 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 vem. Pronto, vai, vai, vai. Bora, bora. Uh, música Pedro. Pedro. E a gente não foi. Só o Aguário que foi, mano. Ô, Pedro. Pô, né? Na última... Vou a pé, fazer o quê? Na última vez, mano, tava mó tenso. Todo mundo usando máscara, você fugindo dos bonecos. Aí eu boto na sua câmera, você tá cantando a música. Meu pinto é uma alavanca. Só que você tá cantando com medo, tá ligado? Todo mundo com medo. Já no reator, tá com o barulho. Vai, 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 vai. Nossa, deve ter que ir a pé que deprimente. Ah, comprei o portal, essa merda não funciona, velho. Cadê o Lloyd, mano? Ele caiu? Ele foi, ele foi também. Não, o Lloyd foi a pé. Ele veio a pé no começo. Ele foi no portal, eu acho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá onde? Aqui, ó. Ah, tá. Ai, que susto. Ai, que susto. Eu entrei dentro do capacete do Heitor, velho. Ai, que delícia. Caraca, tem um fone aqui, ó, a chave. É mesmo? É mesmo, é? Opa, oi, 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 oi. Onde tem, bicho? Ah, vou colocar um bagulho aqui. Olha lá, olha lá. Ah, não, ele não. É ele mesmo. Ah, não, quebra-nozes não. Ah, não, velho. Eu vou nem calando no bolo. Cara, eu vou pular aqui, ó. Isso, ah, não foi nada, hein. Ele saiu, eu fiquei sozinho. Ah, eu sou cabra-homem. Alô, alô. Oi, aqui, Rico. Cadê você? Eu tô aqui desse lado, vem cá, ó. Segue minha voz. Segue sendo. Segue minha voz. Aquário. Calma. Continua falando. Aqui, ó, tô aqui, ó. Alô, alô. Alô, alô. Tô te ligando de um big ear. Você tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo ainda. Mas eu não tenho saída, hein, tô. Então, a gente tá separado por uma parede. Você tá embaixo ou tá em cima? Aquário? Aquário? Aquário morreu. Ô, Aquário! Oi, Loide. Ah, eu vou morrer, menina! Socorro, tem uma porta fechada aqui. Para. Ah, não! Aquário! In my head! Aquário, please, dá um gol! Dá um gol! Tchau! Eu tô! Opa, oi, 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 quem tem que ir pra nave. Morri, galera! Tchau! Adeus! Deus me pague, tô cheio de item! Pega os item! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bom dia, mano, tudo bem? Vou morrer, a menina tá gritando. Pra gente morrer, eu vou virar um deles. Salve, chat! Dá dinheiro pro meu filho! Eu vou morrer já! Eu vou morrer nesse jogo, cara! Perú! É, hehehe! É, tá caro esse item, cara! É muito bom, velho! Ah, eu tava cheio de item, mano! Eu também, tava lotado. A porta da minha frente tava fechada, então. E vai estourar na mãozinha. Vai, foi! Uh! É o Pedro que tá cantando a música do Toad. Por que que o Pedro tá cantando o Toad? É porque errou a música. A Sarah passou pra o Pedro e agora ele tá... Botou a tela do Pedro e ele vai dar de cara, olha lá. Eu tô... Aí! Mano, não é possível, cara! Tá com muito spawn de máscara hoje, cara! Olha a intenção, olha a intenção libidinosa dele Ele já saiu pulando, olha Tá saindo pulando, tá aí Tá todo mundo morto, Kuzan? Sei lá, mano Se eu for lógico aqui dentro, que eu joguei ele Ah, o Quarto tá viva ainda O Quarto tá viva ainda Ele tá escolhendo, ele tá esperando um cantinho, olha Ah, não, perfeito, perfeito Tá bom, né? Vambora então, né? Vambora ele lá, pegando a máscara Mas não vai dar tempo Não, eu não Lógico que não Já batei uma meta Muito bom, velho Mano, é muita máscara, velho Porque o Lloyd foi cagar Mano, é muito spawn de máscara, velho Que que é isso? Agora no final, o Pedro com a máscara na mão, Kizuna Você tá de máscara? Não, eu não Não, tipo assim Eu ia colocar a máscara se o Kizuna não fosse o último vivo Ah, então Se o Aquário tivesse vivo lá dentro, eu colocaria Ah, eu tô preso Isso aí é entretenimento com consciência Valeu, Anderson, obrigado menos 15, mano Voltei? Que bom, meu lindo Tamo junto Mano, por que que o raio naquela hora você mandou o Aquário? Fui Não sei Não sou eu não, velho Peraí Volta aqui, Lloyd Volta, Lloyd Vem, vem, vem Portal, meu pinto é uma alavanca Será que agora é um pra pessoa só? Bora, bora, bora Eu tô brilhando, eu tô brilhando Mentira que eu caí na sala do reator? Caraca Alô, alô Eu tô na sala do reator Alô, alô Oi, tô aqui Eu tô na sala do reator, vem cá Ah, tá, tô com uma chave aqui Tá, pega ali o reator Valeu, Gabriel GV, obrigado pelo segundo mês Vamos junto, Gabriel Ó O Lloyd é uma alavanca, meu saco é uma marreta Agora eu tô com essa música na cabeça Ah, eu até sabia Cinco de dó Ah, olha Mas precisa, né? Não tem jeito Precisa Uma caixa misteriosa ou dois reais? É, escolhe Uma caixa misteriosa ou uma coca de cinco? Não Tentou Tá aqui, ó Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah, não tem mais pra onde ir, Lloyd É pra cá, não Susto, velho Ô, Pedro Oi, cadê você? Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Bora voltar pra onde o Lloyd vem, então Hector Sobre isso, né? Uai Por isso que eu tenho o Lloyd falando Hector Ih, rapaz Tem Slender, tem Slender Mano, boa bait Seu filho da puta O Lloyd tá do meu lado Mata o Lloyd primeiro Ih, eu primeiro aqui Ô, tem um item aqui, ó Pega ali, ó Pega, pega Ah, Jeremias, não, velho Quem é Jeremias? É isso aí, é o Jeremias Calma, calma, calma Traz ele pra você, Pedro Deixa só eu olhar pra ele Deixa só eu olhar pra ele Fica no cantinho pra vocês aí Tá bom É só deixar ele um pouco Não vai, não vai Eito, eu escutei lá no fundo Para de olhar pra ele Para de olhar pra ele Eu não tô olhando pra ele Oi, Jeremias Olha, eu fico olhando pra trás, Hector Tô tentando, mas ele vai me comer o cu Tem, eu rio de mato É, Pedro Vem pra cá Tô apenas Strap bala, Strap bala, Pedro Boa, boa, tá andando Ih, calma lá, calma lá Mais pra cá, mais pra cá Virei Vai, vira um pouquinho Vira, vira Boa Tá bom já, tá bom já Não dá, não dá Vou fazer ele descer um pouco aqui, então É, acho que vai ser a cá Só que eu acho que ele tá me perseguindo, Pedro Que? Eu acho que ele tá perseguindo eu Isso aí, só passar por cima assim, ó Dá pra passar, ó Ah, então pode fazer Calma aí, eu tô com Meu Deus, alguém fica de olho nele aqui Eu tô de olho, eu tô de olho Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Eu indo lá pra longe Eu tô de olho, mas pode vir Eu indo lá pro outro lado O Aquário é uma alavança Arranca, meu pinto é uma marreta Vem pra cá, vem Segue sua avó Beleza, velho Dá pra ter um bicho com teto aqui, ó Vai, você é cabra-homem que eu sei Eu vou também Eu não tenho... Eu acho que tem da direita Tem da direita Morreu, morreu Quem que tá andando aqui? Lloyd? Lloyd? Pô, eu até apertei o item, cara Caralho, o Jeremias tá muito louco, cara Eu já tinha suspeitado que o Kizuna tinha usado a máscara, velho Porque ele sumiu tinha muito tempo, velho Não, você não tem ideia, Heitor Eu entrei na porta da frente Tava no chão já Mano, você tá igual eu na última live, velho Você só tá achando a máscara, velho Ai, meu Deus do céu Eu agora vou... Pô, tá lindo, tá lindo Como é que você morreu, Heitor? Mano, eu fui enrabado pelo Jeremias Eu virei esquio E o Jeremias foi lá e me comeu, velho Me enrabou, tá Acabou uma estamina lá na torreira Mano, vocês tavam tudo morto escutando os três, tá ligado? Mano, sabe o que é o pior? Mano, a gente... O cara só sobrou um ou dois em toda a run dessa agora, tá? Vai ter muita penalidade de corpo, tá ligado? Hoje tá foda vocês, hein? Foda Você falou que ele levou e chupou? O prego? O prego? Tá, ele vai lá e chupou o prego? Chupou o prego? Tem que chupar o prego, velho Que coléu, animal Ah, tá, eu entendi prego, tá? Nossa Valeu, mundo do Bajacu, obrigado, a gente foi Tô mandando mais pra todo mundo, mano Ai, velho Vocês tão precisando de esquivar esse remédio Mano, não tem como, velho A máscara é o melhor item do jogo, velho Não tem o que fazer Mano, só cagaço, cara Só tomo cagaço E tipo, tava muito alto, Tereira Tava escutando vocês ao meu lado Você tava escutando? Nem queria abandonar o Lloyd ali, não Mas tinha muito visto Não queria abandonar, não Não queria abandonar, mas já abandonando Eita, o exame Antes dele do que eu, né? Valeu, Kiu Então eu já pensou em jogar Monster Hunter hoje Com o pessoal do TS O 5 já me chamou aí 10 vezes Mas Monster Hunter não é muito na praia É, coloca pra descer já Ó, último dia Agora é pra pagar, né? Igualzinho É, pra pagar É, eu tô no quinto pedro nisso É igualzinho, pô É, é um absurdo de igual, cara É um absurdo de igual, velho Eu já nem sei o que que é o que, tá ligado? Mano o gemidão e a buzina são iguais Tá vendo o rap meu caralho? Tá vendo o rap meu caralho? Hahahaha 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 Bota ela de rap desimido velho Hahahaha 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 Aaaaaaah Tô passando mal velho É muito igual velho Não é isso mano Aaaaah Comunicando Hahahaha Porra velho Hahahaha Hahahaha Fala velho Cuidado aí JPT Acho que ele não quer vir, tá muito barulho Quenta sim, aguenta sim, ó Sai, sai, sai Tá morrendo Não, tá morrendo, sai, sai Pra gente comprar o planeta Tá morrendo Sai Não tem, não tem Calma Ai, ai, velho Pompom You are true professionals You are my special Uh, uh, uh Vai pegar bônus ainda, né Bora, bora Calma aí, espera, tem dele Nossa, nossa, nossa Ah, tem coisa pra vender ainda? Não, não, é, tá lá no balcão ainda Ai, ai, velho Caralho, velho Ai, ai, minha bunda Tá até doendo já, velho Eita Mano, quem tá na TV se fudeu na live de hoje, hein, velho Como nunca antes, velho Quem se fudeu? Quem tá na TV se fudeu na live de hoje, mano Quem tá na TV se fudeu na live de hoje, mano A batalha de gemidão Mano, caralho, mano, o cacete que essa mulher tava recebendo pra gemer igual um mastodonte, velho Pelo amor de Deus, deve ser uma pica colossal, velho Que que é isso, mano? Coisonado? Aqui pra ela, ó Depois do que tem receção Mano, ou é o brosso Ou é o brosso ou eu converso com ela Amiga, eu conheço meu potencial Vamos assistir esse vídeo no react, gente Na live Bora, bora no react Aí bota só o nosso webcam no react e nós vejamos o tamanho da pica que ela tá levando Oi? Porra Ô, Pedro, sabe nem que eu fiz isso quando eu era mais novo? Meu Deus, mil reais a meta Eu passei férias na casa de um primo, né Aí a gente tava tomando banho de piscina lá, aquelas da estrela de mil litros Aí um olhoporto falou assim Ô, vamo testar o tamanho do pau de todo mundo Tinha uns quê? Uns 12 anos Aí eu bora, aí os outros dois bora Aí a gente foi lá e no trem a gente baixa as calças Um, dois, três Aí baixamos as calças e o meu primo Lucas tava com duas bolotas de cocô do lado do saco Aí nós pulamos da piscina Ai, caralho Ele tava cagado Salve chat, dá dinheiro pro meu filho Mais um mês, uma pena que eu não fechou Um bom jogo Pacu é muito forte Pronto, pronto, bora, bora Valeu, Lindenberg, cara, pelo oitavo mês, mano Tamo junto, meu lindo É, vamo fechar o propnet Mas é que a empresa faliu, né? Obrigado, João, pelo oitavo mês, viu? Verdade Cara, mas esse tempo... Ah, nossa, aqui não tá funcionando, velho Tá umas pá... Ó pra pá Meu pinto é uma alavanca Meu saco é uma marreta Meu pinto é uma alavanca Meu saco é uma marreta Vou até o fim do mundo Por causa de uma buzeta Meu pinto é uma alavanca Meu saco é uma marreta Eu até o fim do mundo Por causa de uma buzeta Por que não pegou o teleporte? Meu pinto é uma alavanca Meu saco é uma marreta Eu até o fim do mundo Por causa de uma buzeta Eu até o fim do mundo Por causa de uma buzeta Eu até o fim do mundo Por causa de uma buzeta Mano, não acaba essa porra, velho Cadê o pagode chinês, mano? Cadê o pagode chinês? O pagode chinês tá aqui E lá foi embora a minha caixa de som Cara, realmente a gente se acostumou tanto com o Letal Com Que a gente nem lanterna os amaitre Você nunca existiu, robozinho Odeio esse item Eu nunca levo ele, mano O bichinho é barulhento Prefiro perder tudo Tinha um patinho junto Ô, tem alguém aí? Ô, Pedro! Um, dois, três Tem item lá Tem item lá? Tem dois itens Dois itens normais O que você tem? A barriga de manhã tem uma barriga de mar. Você não é aquele toque que tinha item? Vai! Vai! Até gemi, velho! Meu! Eu surto bem, treinado! Eu surto bem! Eu surto bem. É um choro normal, tê. A barriga de mar. Brincote, né, com um. Tem uma cida de emergente longe com um. Você tá usando. Tem muito bicho lá, hein? Não, só tem cabelo azul na cara. Tá ligado? Aí é foda. Vou até o fim do mundo, pô. Quebra a bola! É o quê? Ele tá aqui, ó. Quebra a bola. E na frente, então. Ele tá chegando. Vai lá, Pedro. Segue pra lá, vai. Vai, vai, vai. Vai, Pedro. A linha reta! Fui assim. Fui assim. Fui assim. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Dribblei! Eu fui pra cá, me dei um grito e disse hey! Um beijo! Não tá com força, ainda tô fofa. E não quero sentir dor. E tá de bom, meu irmão e mim. Vai, Pedro. Parecia o Rambo! Com sua bazuca na... Oh! Vai, Pedro. E não quero sentir dor. Me dei um grito e te pirei. Vai devagar, amor. Não tá com força, ainda tô com força. E não quero sentir dor. Me trate como uma menina. Faz em liga, por favor. Parecia o Rambo. Com sua bazuca na minha nuca. E eu disse vai! Ai, Wilson vai! Esfrega a mala na minha cara. Vai pra frente e vai pra trás. Pra mal, meu Deus. E tá além quase que eu vomito. Ai, Wilson vai! Ai, Wilson vai! Ei, ei! Ei! I'm a perfectly 마 unpredictable. I will divide... I will divide... Ay,son vai! É, seu! eu não acredito que você não viu cara eu não acredito que você não viu não é possível aquele item no final tava muito de bait mano vai mano não é possível não é possível eu não sei se eu consigo vem no final da música não vai se cagar mano eu tô subindo a chave então mas eu quase virei mano ah não isso aí eu imaginava tinha um tubarão lá e não tava falando eu acho que voltou a coisa para o barulho do barão eles devem ter pulado eles escolheram que o aquário não pula as grades ele segue a escada não pula nem dá dano de queda tá mas é bem pouquinho o dano de queda desse jogo não faz sentido o que vai entrar na série de emergência vamos ver o loide né o juna tá aí porque a fechar aqui aí é fora sei que eu tenho que fazer bem no final da música de novo e eu que tenho que ganhar de barco como tá ainda tô chave é o primeiro dia ainda tá safe né cara tem cachorro eles já pegaram itens também já já e aí eu sou vai tem bicho lá com a cara eu acho e gigante cachorro tem ele fechou a porta tem sim tem sim gigante cachorro eu posso escutar o rosnado dele a questão um colocado aí olha não para ela ficar quer bem na noite vescar vai que tem nada esquece só esse né aí meu Deus é o malhão aqui também a noite비way curra стал banheiro vai perder aqui o nível que eu Eu também, meu gostoso. Mano, o Lloyd vai dar jeito de morrer. Com certeza. O que? O Lloyd vai dar jeito de morrer. Meu Deus! Que salto! Tem cachorro também. Tinha chave. Estava ativado o guarda-roupa. Meu Deus, meu Deus. Eu ia sair lá, mas vi o cachorro. A doitor tá baixinha, tá? A doitor tá baixinha, tá? Não tem bug mais. Gemidinho gostoso. Que agonia, mano. Nem senti mesmo, cara. Saco. Ah, você tem que botar o Gomes de novo, mano. Pra botar o gemidão e o gemidinho gostoso, velho. Vou botar, vou botar. Obrigado, Gugu. Tamo junto, mano. 10 e 24, né? Vamos ver. I will survive! Ei, ei! Turututu! Turuturu! Turuturu! A gente ia tentar juntar o dinheiro pra comprar uma zapcã e cá. E tentar matar o que é pra nós. Até hoje. Ai, ai, ai. Eu trago uma desculpa. Gostoso, né? Aperta o botão, hein? Tô bugado, teleporte. Eu apertei duas vezes e eu não consegui. Ai, ai, ai. Ai, ai. Tem que vergonha gostoso, né? Agora eu tô. Agora eu vou. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Eu escutei já barata, mano. Barata já, mano. Ai, eu to numa saída... Isso é nada disso. Barata não, mano. Eu não vou pra aquela direção, não. Não tem pá. Eu vou ficar agachado. Porque o som da barata e do Slender é meio parecido, mano. Enquanto agora dá pra ficar em pé, já. Alô! Alô! É eu que você está procurando. Antes que eu puder ver em seus olhos... Olha o meu patrão. Meu apara ficou ali. Ah, tem que agachar, tá fechado aqui. É verdade. Precisava uma chave. Ah, não adianta ele não vai saber voltar aqui? É aí, é onde eu vi a barata, né? É, tem barata por aqui, tá? Só não lembro mais aonde. Tubarão, tubarão também. Ai, caixa de música! Ah, ela escolheu eu. Ah, Kizuno, ela escolheu eu. Ah, mas já, cara? Porra, mas já? Ah. Ah, te falou... Se não é louco para mim, acho que não é louco para mim. Se não é deixar vai para mim. Vou irei para a barata. Pode botar. Boa. Oi, oito, 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 oito. Oi. Flo. Oi. Cara, eu tô preso numa porta aqui na C7. Sinto informar, mas eu vou morrer pra caixa de música. Sério? Sério. É. Tchau, mano. Um abraço. Morreu mesmo em 300. Não tem que fazer. Quando ela te escolhe, ela toca música e ela vai te matar. Puta merda. Eu também não tive o que fazer, mano. Nasci com a máscara na minha frente. Não, não. Foi pressão. Qualquer coisa vai pela escada aí, ó. Sai de emergência. O Lorde tá perto, tá preso. Os caras não viram, os caras não viram. Fazer xixi e cocô. Fazer xixi e cocô. Olha o Aquara entrando, olha o Aquara entrando. Ah, ele vai botar a nave. Ele não vai entrar. É, ele não vai. Ele sabe, porra. Será que ele abre essa porta? O Lorde tá bem segura. É, não acontece nada com ele. Mas seria massa se tivesse algumas criaturas que abrissem a porta. Porque aí ia dar timing pra ele tentar fugir, mano. Os caras não olham os bonitores. O barulho tá ouvindo. Ela tá indo, ela tá na porta. Mano, se eles abrirem, vai ser muito bom que ela tá na porta, caixa de música, mano. Então... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O barulho tá muito alto, mano. E os dois lá tomando a paz, tá vendo? Eles não vão ver o monitor, mano. Ah, ver o monitor, Aquário. Olha, o Kizuna vai ver. O Kizuna vai ver, o Kizuna é bom, o Kizuna é bom. Ele sabe o que tá fazendo. Vai, Kizuna, o monitor. Olha o monitor! Abre a porta! Ele vai abrir nas câmeras. Isso, isso! Aí! Isso! Vê quem tá vivo nas câmeras. Morreu, morreu. Aí, ó, vivo. Ele vai abrir, ele vai abrir, bota no Lloyd. Ele vai abrir, ele vai abrir. Tudo bom? Beleza, né? Parece que tinha um inquilino ali querendo conversar com você, velho. Mano, eu vou mostrar um bagulhinho aqui. Olha no Discord e na imagem do fã, né? E se bate o bote, hein? É, a caixa de música foi a 3C, velho. A gente tava na sua tela agora. É que na sua tela eu não tava pra ver nada, eu ficava na parede. É. Ah, tá. Eu tava com um pouco de medo e fiquei muito no fundo. Caralho, velho. Olha que deliria aí, tu. Vê se o que sai com SP. Que coisa gentil, simpática. É, mas é muito querido, ela é muito querida. Caralho, foda-se. Calma aí, eu vou tentar mandar no seu saco, porra. Eu já vi aqui, eu já vi aqui, eu já vi aqui. Caveira. Quebra a nossa, galera. Caralho, corre, corre, corre! Ai, que susto de perra! Eu vi ele e saiu, caralho! Olha aí, então, meu zap. Ahn. Olha aí no zap, aí todo. O que eu vou botar aqui, peraí? Olha como tinha uma migra ali. Gente boa, gente, finíssima. Mas o Lodge tava vivo e eu... Ele morreu, tá ligado? Ahn. Mas cê gritou, eu fiz isso. Não, cê gritou, eu fiz isso. A mãozinha dele. Eu vim entrar e ele saiu, cara. Ahn, foi simpático, mano. Poxa. Muito querido, o amor de criatura, viu, velho? Mano, é a primeira vez que eu vi assim. E o Lodge, tchau. Mano, eu fui abrir, a porta... Não, o Lodge tava preso, eu abri a porta e ele morreu. Ahn, foi ele que abriu o canto. Sim, velho. Sim, velho. Sim, velho. Ai... Ai, gente, gostoso. Ai, gente, gostoso. Obrigada aí, mano. Ahn. Bora, mano. Batei, não. Tranquilo. Tem 400 reais pra não bater a meta, né? Batei. Só 300, só 300. Fala 300, só 300. Bora, 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 bora. 300. Bora, bora, bora. Ai, velho. Taca. Ah! Ai, ai, velho. Pô, eu tô triste que o Xana carnívoro nunca mais voltou pra lá. Um eclipse. Eclil. Quem é isso? Senhoras e senhores, a luz tá com eclipse. Eclips. O pedo é uma alavanca, o aquário é uma marreta. Cadê os cachorro? Vai, aperta, aperta, aperta. Aperta essa bosta. O psíquico apertar. Eu não tô brilhando, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Cara, o jogo me colocou o cara mais quinta série com os dois itens de peido. Tem algum sinal aí, né? Eu acho que o jogo tá... Mano. São sinais atrás de sinais, né, mano? São sinais atrás de sinais. Vocês viram o que eu vi naquela porta? São sinais atrás de sinais, né, mano? O mundo realmente é de sinal, né, velho? Deus é bom em tudo, velho. Ele é bom em tudo, mano. Não tem o que falar. Já tô indo pro segundo andar já, porque ele quebra a noz de bosta. Não vem atrás de mim, velho. Estou trancado. Caralho, tinha uma torreta ali. Não tem nada na sala, velho. Sala vazia, tá ligado? Esses strafezinhos que você tá na sala é mó bom. Tem nada nunca em lugar nenhum. Aqui eu já vim? Ah, eu voltei pra esse corredor? Não é possível. Eu voltei pra onde o quebra-noz está, velho. Mas é o que tem pra ir, né? Caralho, era um cano, mano! Eu tomei um susto com cano, velho! Caralho, que susto, mano! Que susto, velho! Ué, eu vou encarar. Vocês acham que eu não encaro? Eu vou amassar esse quebra-nozes. Mano, olha esse robôzinho, filha da puta, velho. Esse é o pior item do jogo, velho. Você acha que eu tenho medo de um quebra-nozes de merda, mano? Caralho, eu sou... Mano, pior RNG da história, tá? Só tem um caminho que é onde o quebra-nozes está. E aí? E aí? AAAAAAAH! Opa, então, tudo bom, mano? Tem quebra-nozes? Oi, Heitor. Acompanhei aí, galera, beleza, mano? Heitor. Tudo certo, família? Fala alguma coisa. Tudo bem, velho? Tudo bem? Ai, que eu já estou morrendo, o KJ, está cantando aí no seu pai! Que que o Akkord está falando? O Acorda baixou o Mago David Jones, mano, não entendi nada, mano. Ele tá cantando a Wilson Vai. Fica me fudendo, velho. Au! Entendi, o Mimico tá cantando a Wilson Vai porque o Pedro tocou, velho. Ai, a gente não escuta, cara. O Ito morreu. O Ito morreu. Não bateu a merda, a gente tem que botar lá. Porra, dia de eclipse, eu não consegui nem brincar, eu morri em um segundo. Mano, é, mano, me fudir muito, porra. Na frente de uma torreta, mano. Meu Deus, como? Caralho, como que você morreu? Como que ele passou a porta? Pedro, o cara tá me seguindo com a Wilson Vai. Não, abriu a porta, abriu a porta. Ai, mano, o cachorro me seguindo com a Wilson Vai. Só no peito. Tô mostrando o dedo. Não, não, por quê? Não é possível. Não, não, não. Não funcionou. Ele não foi, ele não foi, ele não foi. Tá batendo uma meta? Já, já batemos, é só ele embora. Não batemos. Não, não, não batemos. Não batemos. Peraí, não batemos agora? Sério? Não batemos, não batemos. Tá com 60 pouco, não deu mil. Ai, meu Deus. Nem fudendo. Tem que pegar um item, mano. Nem fudendo, velho. Ele tinha largado o item lá fora. O cachorro me seguindo com a Wilson Vai não deu, não deu. Ficou com o mímico do Pedro. Um com a música do Toad e outro com a do Wilson Vai. Tem que clipar. Hei, hei. Eu não consegui. Nossa senhora. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. É muito cachorro, velho. É muito cachorro. Ele consegue, ele consegue. Esse é o último dia? É, tudo ou nada, né? É. É, ele tem que ir. Tem que pegar um item. Um item e correr pra baixo. Caralho, mano. Que vale não. É, eu precisei desse clipe. O cachorro me seguindo com a Wilson Vai. Eu morri por uma torreta, velho. Pugindo do quebra-noz. Pugindo do quebra-noz. Eu não consegui nem vir lá pra cima porque o cachorro... Eu e o Quarão não foi com ele teleporte aí eu ia falar assim, Quarão, vamos junto, cachorro. Tentando não rir. Ele não consegue, mano. Ah não, sério que ele viu a menina? Ah, tem que ser muito rápido agora. Mano, ele achou um item, mais umzinho tá ótimo já, velho. Meu Deus, ele achou um presente. Vai embora, vai embora, Kizuna, vai embora, vai embora, vai embora. Meu Deus, Kizuna, atrás de você. Acertou, acertou, sai. Embaixo Kizuna. Embaixo Kizuna. Deveu, leveu, leveu. Nossa, veio uma coca, cinco doll só. Nossa. Cinquenta, cinquenta, acho que é o suficiente. Vamos ver. Ah, não, 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 dropa não. Acabou, acabou, tinha barata aí, tinha barata aí, vai cair na cabeça dele, acabou. Ah, você não. Vai embora, Kizuna, que já deu, vai embora. Ai meu Deus. Você foi guerreiro, foi guerreiro. Vamos embora. Agora tem que sobreviver os cachorros. Ele sobrevive, ele sobrevive, ele é bom. Cachorros, vem aqui, vem. Vem cá, vem. Rex. Rex, Rex, só, 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 só. NÃO! MEU DEUS! É um deus do jogo, tá? É um deus, é um deus. Não bateu. É um deus. Ele falou, caralho, bati a meta. Agora é um deus. Agora é um deus. Bateu? Eu acho que ele falou. A gente não tem nenhuma placa, né, pra ficar se matando. Não. Mas acho que nós tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro. A gente tem chave. Ai meu Deus. Será que ele faz chave, vai dar? Não. Eu acho que ele conseguiu, não. Não devia, não podia ter morrido. Não podia ter morrido. Bateu a meta ou não? É, mas não deu. Ah, não deu? Que merda. Não deu. A menininha tava dando pra escuta, já. Como é que fazer? 9, 4, 3, véi. 9, 4, 3. NÃO! Voltar pra aquele mapa. Não voltar pra aquele mapa. Mano, o Dog comeu aquário com o som do Pedro. Foi muito bom, véi. Pra gente não toca o som do Pedro. Vem aqui do Wilson, vai. É que pra cada um é o mímico, no caso. É, cada um tá confundido. É, então. O único mímico que falou comigo hoje foi o próprio mímico do Lloyd. E o Lloyd vivo do meu lado. Então. É, vamo, vamo embora mesmo. Vamo descer. E aí, o bagulho é se matar? Tem dinheiro pra comprar pá. Tem dinheiro pra comprar pá? Então compra pá. Então vai pra Lua e compra pá. Cinco pá. Cinco pá. Vem de porrada pro quebra-noz lá com bombas de stun também. Vamo matando. Desce na company aí. Não, mas pera aí. Se a gente tem dinheiro... Se a gente tem dinheiro pra comprar pá, desce na company, pô. A gente vende corpo. Vende corpo? Que história é essa, gado? Então, mas aí dá, ó. É. É, é. Não sei, dá. Vamo preencher algo comigo, tá? Não dá, não dá. Tem certeza que é só cinco corpos? É, o corpo é, o corpo é cinco. Mas dá pra gente se matar, erguer a nave, vocês voltam, descem de novo, mata, erguem a nave, volta. É. Ah, então vamo fazer isso aí. Pega a pala. Pedi já, comprei uma. Pega a pala. Pode vender, bagulho? Não dá pra você tomar banho aí, tô. Que não troca o cueca desde o dedo não. Não, não. Vende não, vende não, vende não. A gente vai subir a nave primeiro. A gente vai só vender corpo. Ah, seu jumento. Já vamo pegar primeiro corpo aqui, ó. É, eu tô atuando, cara. Vamo começar a trabalhar nisso, vai. Deixa a Lloyd no c... Tem que morrer, tem que morrer pela companhia. Olha lá, um bom servidor público. É assim, ó. Trabalha o ano todo, pro fim do ano, chefe pra Disney. Ai, calma, eu vou carregar o... Ai. Ai. Eu vou carregar o molinho. Ai. Morre. Vê se eu te ajudar antes de eu morrer, deixa eu botar ali. Vai, meu pai. Vai, vai, vai. Vai. Eu não sei como é que mexe lá não pra matar, velho. Vai. Eu não sei como é que mexe lá não pra matar, velho. Como assim? Sabe como é que mexe? Eu não sei como é que mexe na nave. Eu não sei como é que mexe na nave. É só você subir a nave, carai. Sobe a nave e desce a nave. Eu não sei nem se a nave. Só apertar uma manquinha lá. É. Só pedir pra gente subir. Você não vai selecionar nada no PC. É uma alavanca. Alguém colocou uma alavanca ali. Isso é foda, né? Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, nossa, velho. Muito mal. Nossa senhora. Quase que ele acaba com tudo. Caralho, velho. Ele não pegou nada, tá ligado? Caralho, velho. É que ele só deixou o bicho é futo, né? Ai, meu Deus. Valeu, Jéssica. Obrigado, meu Deus. Pelo menos 35 meses. Seja muito bem-vinda de volta. O bicho não quer comer, uai. Oxe. Já doido? Senhor. Ele tá muito nervoso, né? Pra acertar o bagulho. Senhor. Senhor. Não tem um cara da porra. Aí. E aí, porra. Aí, porra. É, mas ele não colocou o corpo dele. Colocou, colocou. Tô em cima do Lloyd ali. Meu corpo tava trepando no dedo, inclusive. Não, não colocou. Tá ali, ó. Não! Oxi! Kizuna 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 não Muito cego Muito cego Cuidado Até no mapa Meu Deus Não meu, tava lá Ai meu Deus Ai meu Deus Não deixa o Kizuna vir Ô Kizuna Mano porque que você não vendeu meu corpo Kizuna Dá pra aí Kizuna Não, tava em pé na sua frente O corpo tava caindo na sua frente Não Pera ai Tiraram isso Maldita atualização Faz sentido Tchau obrigado Pesca, pesca Pesca Ah o cara atualizou isso Que merda mano Que droga velho Não acredito Bom dia meus amores Bom dia Bora, bora Rapidão já escolhe um aí Escolhe o mais divertido E dale O Lloyd é uma alavanca O Pedro é uma marreta Caralho Deixa eu mexer Isso é o que diz Não É isso Ah não, 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 não faz isso Outrovesse é uma palavra Sei lá né, vai que não sabe Caralho Tá tudo storm Tá tudo storm Eu faço faculdade Tá querido de pó Mano, olha Se você soubesse Quanto jeito de diploma Que parece uma nemo Você ficaria enojado Você é careca Você é careca Você sabe que eu não gosto De homens carecas Bora, 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 bora A vantagem de eu ser streamer mano Na verdade a vantagem de nós Tirando o Lloyd sermos streamers É que se a gente for burro, tá de boa, porque afinal, somos estrelas. Deu, né? Eu tenho duas dificuldades, cara. E só uma concluída. Meu pinto é uma alavanca. E hoje de manhã eu tava editando vídeo. Olha só que futuro que eu digo. Vou deixar... O Pedro me mamar Quando ele quiser Lá vem ele com o pauzão Do tamanho do meu pé Não vejo a hora de gozar, não Conheço bem esse picão Que ele tá na minha boca, né? Ele já pulou. Oba! Oba! Alô, oba! Oba! Ô, vô, é o senhor que tá aí? Eu tô travado no pau! Isso, dá escarar o cano. Cano! Isso, Aquário, boa! Se tudo der errado, temos uma solução. A guerra. Temos. Aí, ó. Chegamos na entrada, rapaz. Ah, chegamos. Open the gates! Nossa, quanto item! Cai! Cai de cozinha, ó, gente! Cozinha? Ó, Aquário, vem cá! Vário! Oi! Oi! Trabalhar, vagabundo! Já tô com três itens? Estamos chamando de vagabundo? Tá cheio de item aqui, ó. Pega aí a cerveja. Vamos botar lá fora. Vou pegar, pera aí. Vamos trabalhar, ah, quem ganha dinheiro na cama é vendedor de colchão. Vem pra cá, ó. Que? Vem. Vai. Fala aí, meu patrão. Eu vi... Não, 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 você não viu. Você não viu, você não viu. Eu vi... Eu vi... Seu salafrário! Tô tirando de você. Aquário, me dá! Hora de ir embora, né? O Aquário já usou. Tá em Torme, né? Ah, o Pedro que usou, velho! Puta, usou a máscara lá dele. Tem que ir na cerveja pra gente, César. Tem mascarado, tá? Cuidado, galera! E não sou eu. Ah, como é que vem aqui? É, ele tá lá em pézinho ali, ó. É, eu tô pesado. Usou a Herbalife, hein? Ah, o outro morto aqui. Aê! Tá bem aqui, tá aí, Tur. Posso fechar? Tá na nave, não tem como não. Ah, sobe aí que eu puxo a nave. O Aquário morreu? Mas tem tempo pra pegar aí na porta, não? Ah, mano, é o primeiro dia, pô. Precisa dessa ganância toda, não. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. É, é só subir na nave. E o Aquário morreu? Mas ele vai entrar aqui. Puxa aí. Ó, se ele entrar na nave, você puxa a alavanca. Eu tô olhando pra porta, tá? O Aquário tá vivo. Ah, então eu espero o Aquário ali. Caralho. Ih, eu escutei o Pedro. É o mímico, é o mímico, é o mímico. Vem, 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 é rápido, Aquário. Me fala pra puxar que eu puxo. Me fala pra puxar que eu puxo. Para, tá vivo? Pode puxar. Então vambora. Puxa! 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 Vai embora, pode abrir. Tá ali o trouxão ali. Pô, me dá aquele item que você tá segurando, mano. Eu vou guardar no meu coração. Olha, eu tenho uma chave. Caralho, tá um... Galera, ó, é o seguinte, galera. Mano, eu chamo três cervejas pra trás por causa de uma pessoa. Galera, vou fazer uma parada aqui, ó. Nossa, mano, o Slender me pegou, velho. É, deve ser. Bora, bora, bora. Três cervejas, pão. Gente, olha só, ó, ó. Eu quero ir muito pros outros planetas, tá? Olha só o sacrifício que eu tô fazendo, mano. Eu vou deixar isso aqui no... No bagulho pra gente vender. Tá, não, com certeza. Ó, tá... Tem clips, hein? Não precisa de mascarado, não. Ô, que delícia. Que delícia. Que delícia. Silêncio, viu? Silêncio, hein? Gêmezinho gostoso. Tem cachorro, não? Show! Ah, meu... Ah... Não é cachorro aquilo lá, não. É o mosquito... Não, era o... Aí, tem abeia ali, ó. Abéia. A valsa, a gente pega abéia. 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 Ah, ué. Falei que foi, mas nem sei que tava errado. Tava com borda de novo, essa merda de soubesse. Lá, eles! Feliz que você é a casa do Lorde. Então. Falei. E a qualquer hora, quero estar de volta. Fala, você, galera. Fala, você, galera. Fala, você, galera. Fala, você, galera. Tudo de bom. Valeu, ar de fogo. Tô bem, meu irmão. Fala, você, galera. Eu acho que sim. Esse não é o Xana Carnívoro, hein? Reclamei que ele não tava na live. Alguém usa a porta, hein? Vai devagar, amor! Não vai falar do pedra, ele sempre se calça, né? Não quero sentir dor e trate como uma menina. Fazer lima, por favor, vai se arredor. Não só vai ficar na minha boca que eu disse. Vai! Eu vou salvar! Esvega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás. Olha, ele comeu os itens, velho. A Wilson vai! Valeu, horas de fogo! Obrigado, meu lindo! Oi, Turtuve, hein? Como vocês estão? Feliz ou não? Sai, 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 pra cá, Lorde, sai, pra porra, fique longe, não sei, minha voz, sai. Isso! Boa, Matan. Olha, a galera fica aí dentro, ó. Antigamente ela saiu. Obrigado. Poderia mandar um salve, velho. Não entrem, não entrem, não entrem, não entrem de volta. E para aqui também. Poderia mandar um salve especial de honrovo, tanto pra mim, tanto para o povo do TS. Um salve especial de ar de fogo, ar de fogo e pro povo do TS. O que você tem aí? É assim que tinha que ser? Eu acho que era, né? Ah, como é? Estamos juntos, mano. Um salve, velho. Eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego, eu pego. Eu pego, eu pego. Eu pego, eu pego. Mano, eu nunca caí no mod desse inimigo porta, velho. É que eu esqueci, velho. Eu esqueci só. Eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego, eu pego. Eu pego, eu pego. Eu pego, eu pego. Que dó. Deixa eu pegar os itens aí. Opa, moço. Desculpa, tá? Opa, ele pediu desculpa, mano. Ah, pediu desculpa, né? Acho que é um bom momento pra gente poder dar uma boa risada da situação, tá ligado? É, claro que é. Tem que rir, né? Tipo, pô, um meme. Aquilo pizinho. Segredito dos tuos. Tudo mais, tá ligado? Aí é muito estourado. Que zona. Duas da tarde ainda. Vou lá, Aquário, eu vou me aventurar. Eu não sei se a máscara ainda tá lá. Não, não, não. Se usar máscara, não. Já é eclipse, velho. O Lloyd quer usar máscara. Você morreu de máscara? Ou não? Eu não. Eu morri pra porta, cara. Você acredita? Eu não lembrava. Ah, eu faço tudo. Peguei seus índios. Que idiota. Vai descrédito! Ei, 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 ei. Eu ganhei gritando. Olha o straight, ó. Olha o straight, ó. O que é floodar, Nicholas? É ficar mandando sempre a mesma mensagem, mano. Ele não tanca. É ficar mandando sempre a mesma mensagem, mano. Ah, o Slender tanca. É ficar mandando sempre a mesma mensagem, mano. Vai ficar mandando sempre a mesma mensagem, mano O cara tá te espamando O cara tá te espamando pela voz O Heitor esqueceu o caminho que veio e achou que era aquela porta O cara tem Alzheimer O Heitor esqueceu o caminho que ele veio e achou que era aquela porta O cara tem Alzheimer O Heitor... De novo, tá ligado? De novo, a mesma piada Parece o Xamã Games O Pedro vai morrer Ai, meu xamã Oi Eu pintei uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Eu pintei uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Pelo pior que essa música é metade do chat, velho Eu pintei uma alavanca, meu saco é uma marreta Eu pintei uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta O cara fechou a porta. O Slender. Tem que sair, meu querido. Vão morrer de novo. O Lloyd não achou a colmeia. O Lloyd não achou a colmeia e eles vão morrer. Ah, não é possível, pô. Pula aqui, Zuna. Ah, não, não, não. Olha aí, irmão. Acabou o stamina. Não, meu Deus. Como é que vocês vão morrer? Lloyd, vai embora. Esquece a colmeia, mano. Ah, que que é isso, cara? Por que que ele foi em cima das abelhas, velho? Ele não pegou, velho. Não, ele não achou, velho. Beleza, velho. Depois pego pro Pedro botar essa música completa. Não sai, né? O Pedro já tava mais feliz do que tinha. Um corpo ali no chão ali embaixo. Caralho. Não, não tem... Vou ter que voltar pra quebrar nós, velho. Ai, oi, amigo. Lá vem, lá vem. Lá vem. Que bonitinho, velho. Olha só que bonitinho. Que bonitinho, velho. Patrícia, recua bastante. Caralho, ele vai logo pro lugar que eu preciso ir, né? Filho da puta. É só assustar ele, pô. Ele não viu. Ele não viu. Chegou, 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 chegou. Corre! Corre, corre, corre. Ai. Não, eu tô preso. Não, eu tô preso. Puto. Ele vai pular. Ele vai pular. Vai tomar o tiro. Todo mundo ali tá usando ele que é bagunça também. Não tô gemidão. O loja vai morrer, o loja vai morrer. 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 É, né? O loja vai morrer. O loja vai morrer. Ai. Olha essa câmera, olha o tanto de... Meu Deus do céu. Olha lá o quebra-nós andando. Olha que pariu, mano. Não tinha como, bicho. Ele fingindo que tava... Ai, velho. Esse já me deu uma abafada, acabou comigo. Caralho, que susto. Me deu um abafado no fone. Esse foi bom demais. Meu fone quebrou, filho da puta, desculpa. Ai, guys. Mano, sabe qual é? Aquela barata spawnou lá, cara. Porque ele tinha acabado de entrar na sala, e quando você foi sair, ela caiu. Saiu. Ah, verdade. Tinha acabado de entrar na sala, velho. Cê não pegou o cobertor já. Morrendo. É, e quando pegou, lorou o bicho por quem tá mais pesado. O Aquário, o Aquário enquanto morria, xingando o Lorde em câmera lenta, foi muito bom. Porque ele morreu e chegou no céu reclamando. Pô. Eu vi. Evolve. twelve dbd, ta dbd na era. Não tá fogue não. Evolve. Vixe! A porra. Eu vou pegar a pá aqui. Não tá fogue não, foggy não. Cai com essa página desatualizada aí, rapaz. É, só ficar atrasando a X-Vide pra ver lançamento dos filmes do streaming. Agressivo não é isso, não é ser agressivo não, é ser assim, ó, filha da puta, atrasa porra, ele só apoia o caralho, viu? Isso é ser agressivo. É, que nem eu gritando com o Lloyd, ele é agressivo. O Lloyd tá de máscara, tá? Tô brincando, realzinho, brincadeira, meu amor. Bora, 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 bora. Meu gostoso, meu adorado, eu me amo. Deixa de ser safada! Alô, quem tá seguindo? É, só fica a sua cabeça, velho. Só fica a sua cabeça, velho. Alô, quem tá seguindo? Oi, tô aqui na sua frente Ah tá É que eu tô ouvindo só os passinhos Vá me esculachar, hein Vá me esculachar, hein Vá me esculachar, hein Tô ouvindo o pedo caindo Moleque, oi Pegue a voz do Pedro aqui, ó Que sonho Minas de geral Máquina de sex Seca, vai estar fechado as portas Ah, esse aqui tá aparecendo um episódio de Scooby-Doo, véi Que? A gente tá toda hora se cruzando Que Bruna? C7 Chegou pelo T3 Duas chaves, tá ali, hein Maquina de sex Você tirou uma porta trecada? O animal, a chatuba de vixi Ou O Alô? Oi? Tira alguma porta trancada? Não, não, só aquela da nave mesmo. Ah, tá. Aqui a gente já foi? Alguém já veio pra esse lado? Eu não sei, velho. Ah, não tem nada aqui, velho. Não é possível. Não tem nada, tá ligado? Caralho, que bosta, mano. Caralho, esse foi o pior é a ENG de todos, tá ligado? Valeu, Easy, obrigado pelos 40, mano. Valeu pelos 40. Quem que é ele, Heitor? É o Easy, o Easy PZ, mano. Ou o Easy TZ? PZ, PZ. O Easy PZ, tamo junto pelos 40. Ô, Loide, manda um salve com asa de fogo e dá uma rebolada aí. Quem? Asa de fogo. Asa de fogo? Asa de fogo. Asa de fogo, isso aqui é pra você. Asa de fogo, isso aqui é pra você. Valeu, mano, tamo junto. Toma. Toma. Vai. Tá gostando aqui, velho, né? Gostando. Uhum. Eu sei que você gosta. Que isso, cara? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Abriu as portas, beleza. Vambora, 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 vambora. Maquina de ser, maquina, maquina de ser. Eu transe igual animal. Valeu, Easy, tamo junto, meu amor. Boa tarde, 40 anos e já posso mover objetos com a força da mente. Sim, 100%. Agora é o seguinte, bora pegar isso aqui e fazer uma surpresa pros meus amigos. Ah, tá. Ah, tá. Ai, Chaves! Ai, Chaves, que p... gostoso! Daí vou colocar o Wilson, vai, velho. O cara viciou nessa música, velho. O Rafael, o irmão do Lloyd. O irmão do Lloyd aparece em todas as lives, gente. Pelo amor. O Pedro, o Rafael, tá aí? Tô vendo spoiler deles, não é? Tá aqui, hein? Valeu, tá com o fake, tamo junto, meu lindo. Eles não ouviram, velho. Ele tá aqui na frente. Ah, não, é o Chaves. É? É, ele chega. Olha, eu acho que eu tô ouvindo um mímico do... O meu foi no Egito, eu fui pra cama e dei um bip e disse... Ei! Vai devagar, amor! Não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor. Não me trate como uma menina vaselina, por favor. Parecia o Rambo. Com sua bazuca na minha nuca, eu disse, vai! Ai, Wilson, vai! Esfrega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás! Não quero caminho, Pedro. Falta as duas portas. Vai pra trás, eu vou me irritar, Wilson, vai! É, mas... Não, Pedro, não é essa... Ai! Meu Deus! Pedro, eu ia na errada, Pedro. Eu ia na errada, Pedro. Eu não tava zoando você. O cara é muito ilimitado, velho! Ele é muito ilimitado, velho! Pelo amor de Deus, velho! Vai ca... O que que aconteceu aqui, cara? O que que aconteceu aqui, cara? Ele matou, velho! Como vocês morreram, velho? O... Tem um gigante ali, o Lloyd escorregou na água, gritando. Ai, chave lá! Até algum botão, o cara tá matando todo mundo. Estagiário, eu troquei pra câmera do Lloyd, ele morrendo afogado, velho! Não caiu. Vai dar, me desculpa, Wilson. Aí, tá aí. Ele falando isso, o Gigantino só virou quando todo ele vem, tá ligado? Ah, mano... Quem colocou aquele rio ali, mano? Eu morri de queda, mano. Aham, assim... A máscara ali, eu te escutando. É, a queda sempre... O quê? Oxi! Oxi, né? Não ia ser sua voz ali com a máscara e depois aparecer não, relaxe. Que isso mano? Seu safário. O eiton usou máscara, ele ainda vai morrer. O eiton tá aqui perto da nave, vem. Fuxar! Fuxar. Não fecha a porta seu imbecil. Trancou, tá ligado. Trancou, ele ainda vai morrer, ele vai morrer. NAAAAAAA! O que o que? Pedro, que coisa que eu morro? O que é que vocês me deixaram pra trás? Eu queria subir na rada, meu povo! Então, tava nele! Ah, tava nele! Ele quase me pegou! Pede pro Pedro mandar um tá chovendo? Tem tá chovendo aí, né? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo! Tá chovendo! Tá chovendo! Tá chovendo! Esse é um clássico, né, mano? Um clássico do Letal. Não mata não, não mata não! Ele deu o corpo, pô! Ih, o bolinho, o bolinho pode estar saindo do Atlético, hein? Caralho, tá saindo do Atlético? Tá saindo do Atlético? Caralho! O Paulinho tá saindo do Atlético? E o meu galão vai ficar como? Não faz, filha puta! Já abriu, já abriu! Já abriu, sai daí, sai daí, sai daí! O grelão da Marcia vai ficar triste! Um salve, Thiago! Tamo junto, mano! É pra mandar um saldo depois da música da véia, né? Eu esqueci! Salve, meu amor! Aham! Coloca aqui, coloca aqui, ô doçarino! Gostou do meu sapateado? Valeu, Thiago! Obrigado, Nô, pelos 26, viu? Tamo junto, velho! Um beijo, meu lindo! Galão da Marcia! Ó, o Linho vai pro Vasco, confirmado, sempre certo! Vai ter da Marcia! Obrigado, Thiago Gamer! Tamo junto, meu lindo! Ha! Começou a gostar! Vai ter que comprar um planeta simples lá! Ué, olha que bonitinho! Já gastaram dinheiro, esquece! Seja bem-vindo! Salve, Thiago! Seja bem-vindo! Limpa o pezinho! Mano, essa foi a melhor compra, velho! Limpa o pé! Não! Pega o tapete! Bota aí! Limpa o pé! Limpa o pezinho e entra aí! Limpa o pé! Pronto! Ou não, calma! Tem que ser... Um agulho inútil, cara! Muito bom, velho! É bom, eu justamente fiquei inútil! Que compra, hein? Parabéns pela compra! Que compra! Que fantástica! Que fantástica essa compra! Que compra incrível! Um pinto forte! Um pinto forte! Toma! É, eu tô... Um pinto forte! Ah, dá pra comprar planeta! Vamos mais essa run aqui, pode comprar! Porque eu tô com um jogo, duas cabeças, desde cedo! E eu vou só mais essa, se quiserem abrir depois! Ah, então compra já o planeta então, não! É, então! E aí você vai jogar o planeta mesmo! Comprei, comprei, comprei! Foi qual o que você comprou? Primeiro, primeiro! É possível saída de Paulinho, galera! Eu acho que eu vou entrar em... Mano, Paulinho vai pro Vascão, porra! Vamos, Vascão! O que eu digo? Gosta, cara! O link vai pra onde? Não quero que fogue em cedo agora! Vai pro Vascão! Filho! Ó, você tá voando! De ponta cabeça, o tapete! Calma aí, tem que arrumar! Ó, esse tá voando! É, eu tô gostando desse aqui! Clipse, senhor! Ah, virou! Ah! Que gigante! Aí, pô! Você corre! Cadê a música? Aí é foda! Tem cachorro! Cachado, filha da puta! Ah! Pego no pé do aquário! Ah! 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 Valeu pelos 17 milhões! Valeu, 17 milhões! Tamo junto! Parece que compraram coisa! Só um... O que? Ah! Tá ligado! Alguém comprou coisa, é? É... É demo dinheiro, tá ligado? Nossa, tem por aqui, velho, caralho. Não tem nada, velho. Você tá de máscara? Oi, não, eu não. Você foi pra onde? Ninguém colocou máscara, não. Ele é olhadinho, tá ligado? Ele é olhadinho, velho. É muito bom, tá ligado? Carinha dele, velho. Não, não, não vou. Você já foi aqui dentro, Lloyd? Já. Não rola academia, não rola, não vira. Estou puçando essa máscara, ela é um item muito valioso, mas se você botar ela no seu rosto, você vira um inimigo dos outros jogadores. Não, eu não quero falar nada. Você vira os inimigos dos jogadores. Aí, se eles recebem um abraço do mascarado, né? Não eu, no caso. O mascarado vomita em você e você vira um dele também. É tipo uma infecção, tá ligado? Não sei lá mesmo. Contra a chave, mano, eu sou o mestre das chaves, irmão. Praticamente se mata pra matar os outros, exatamente. Eu acho que essa máscara não deveria ser possível o jogador usar ela. Se o jogador estiver com ela no inventário, há chance dela grudar na cara dele ou não. Tá ligado? Pra ser aleatório, velho. Pra ter essa aleatoriedade. Olha o gigante lá na nave. Mas eu confesso que poder usar é muito bom, velho. Quando a gente tá no spec dá pra meio que bugar o jogo, ó. Dá pra ver ele ali, ó. O bicho. O bicho. Quem foi? Ah, na foda. Ah, ele pegou. E aí, galerinha, como que você tá? Ah, que zoa, né? Falou, hein, velho? Vai, bate palma, vai, bate palma. Ai, meu coração. Pô, ele ficou cooperando. Eu não consegui sair da nave, velho. Eu cheguei, eu cheguei. Eu sou o bicho da manhã. Eu ouvi os gigantes nem seguindo com a voz do Lloyd. Não tinha como abrir a porta antes de morrer. Que merda. Gostou, velho? Muito bom, velho. Eles não estão morto. Morto. Lloyd, morto. Morto, 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 morto. Na moral, que susto, cara. Tô tocando musiquinha lá. Ai, mano. Esse bagulho que passa a voz de vocês não é bom, não, mano. Não é bom pra minha saúde, não, velho. Eu tava vivo, o Aquário trollou, gente. Peguei metade da meta já. Ai, muito bom isso, velho. Para de usar máscara. Eu não consigo, cara. Mais forte que eu. Já tenho um naviel. Ô, Aquário, eu tava vivo, mano. Eu tava vivo, Aquário. Você tá vivo e você mata o Pedro. Eu queria te dar um abraço, cara. Aceita meu abraço. Você fechou a porta na minha cara. O gigante me comeu. Ah. Ele tava vendo na telinha, Pedro. O meu boneco tava lá junto com o Jeremias. Eu morri pro manequim. Ah, eu morri pro Jeremias. Mas é que tava eu e o Jeremias lá e ele tava me vendo lá. Ah, tá. Aí, tá Storm, hein. Tá Storm esse planeta. Pode ser, pode ser. Vai, Wilson. Vai. Problema total. Acho agora. Pra todos vocês aqui. Hum. O que que é isso? Amo todos. Fala, meus amigos. Eu já ouvi. Daí de novo. E o Paulinho vai sair do galo. Vê lá, mano. Caralho. É do Paulinho. É verdade. Não vem até pra sentir o Paulinho aí. Oi? O Paulinho Pim. 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 O que é isso? Até eu corri. Olha, galera. Tem um item aqui, ó. Tô cheio já. Alguém pega. É uma chave? Glória a Deus. Não, pô. Não, pô. Não. Pedro, música. Oi. O Rafa quer entrar? Tem vaga sim, ó. O Aquário vai sair já. Tem vaga. Só que vocês vão ter que começar um save do zero, porque eu tô de roxa aqui. Meu pinto é uma alavanca, meu sapão é uma maleta. Meu pinto é uma alavanca, meu sapão é uma maleta. Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta. Meu pinto é uma alavanca, meu sapão é uma maleta. Meu pinto é uma alavanca, meu sapão é uma maleta. Meu pinto é uma alavanca, meu sapão é uma maleta. Tchau, meu pinto é uma alavanca, meu sapão é uma maleta. Salve, Char my pinto é uma alavanca, meu sapão é uma maleta. Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta. Meu pinto é uma alavanca, meu sapão é uma maleta. Meu pinto é um salve, Char si, não. Salve, Char, dá dinheiro pro meu filho. Não consigo. E aí, wo sowie? Ai lá, ouvi a voz desse arrombado ainda no Mimico. Olha, olhando pra cima, olha que bonitinho, olhando pra cima. Como é que pode, cara? Sempre assim, eu não aguento mais. Olha o Playmate e PDR, obrigado pelo sétimo mês, mano. Tamo junto, velho. Olha o Teus Veloso, obrigado pelo 41, mano. Oi, meu gostoso, te amo. Eu também te amo, meu amigo. Obrigado pelo 41 anos. Obrigado, velho. FGatos, obrigado pelo 23 também. 23 meses com o senhor das coisas grossas. Tudo igual para o senhor. Que esse ano seja muito abençoado pra ti, beijo na bunda. Pra todos nós, né, meu amigo? Indiferente aí se você tem religião ou não. Tudo de bom pra vocês. Felicidade, gente. Que tudo de certo pra nós. Porque eu tô sentindo assim, eu tô sentindo no meu pâncreas que 2024 vai ser do cacete, mano. Isso é muito bom. E o bom sentido no cacete, né? Um cacetão assim, bonito, largo, cheio de veia. Opa, tudo bom? Oi, tudo bem. Como é que o senhor tá no dia de hoje? Aconteceu alguma coisa? O Galo tá arrasado aqui. É mesmo aí, então tá bom. Fala mais perto do microfone pra eu poder te entender. Tá, gente, de uma maneira bem feia. 600 reais já. Em 2025 vai ser o quê? Uma buceta, né? Esse vai ser um ano do caralho e o outro vai ser o da buceta. Não dá. Hum. O outro em cima tá dá. Olha lá, o trouxa. Lá embaixo. Arrombado, mano. Que saco, ele acha sempre a porra da máscara, cara. Então, o espalho da máscara vem pro mascarado. Então, mano, eu tenho certeza que tem uma... Mano, o manequim tá muito forte nesse mapa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Mano, o manequim tá muito forte nesse mapa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pô, acabou comigo, cara. Parem de... Não, eu não fiz nada, o manequim matou, velho. Aquele mascarado já tava lá, velho. Eclipse, Eclipse. Perfeito. Manda essa porra. Vambora. Caralho, os caras não acreditam em mim, velho. Porque eu mentiria, cara. Se o senhor tivesse aqui, ele ia falar o manequim, ele mandou o cu e rir pro caralho, porra. 100%. O pinto é uma alavanca, meu pai é uma marreta. Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta. Tô até no fim do mundo com causa de uma descenda. Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta. eu pego até no fim do mundo com causa de uma buceta. Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta, vou até do fio cadares. Gosta. A gente tá indo mesmo pro fim do mundo, né, velho? Garalho. Eu pego até um alavanca, meu saco é uma marreta. Vou até no fi… Começou. Ah. Aí não, né? Porra, aí não, , aí não. Você não mata dessa forma, gente, aqui ó. 워, dá body block. É sim, mas esse é o tempo do tempo. o tempo é uma saída de emergência que já vamos usar usar aqui vou usar aqui pode vai sair o pai que você evadiu pelo correio já está chegando no seu endereço saiu é de verdade mano é tudo bom já tá no ápice já tá lá mandando tudo mais um pouco o pedro é uma alavanca meu pau é uma marreta é só seguir reto só seguir reto aí eu lembro desse caminho a gente perdeu só seguir reto galera só seguir reto vai só seguir reto é segue reto daqui a pouco a gente vai lá para esgachar o molde é um animal né aí ele seguiu reto acho que o que resta é voltar para lá mesmo ele seguiu reto de fato né ai caralho cara que essa luz aqui em casa a corda dela é para lá ó vamos seguir a direção da corda dela a corda dela é para cá para cá para cá mano nem para o senhor de errado isso aqui velho vamos embora ai que susto atenção chegou a chatuba hein atenção chegou a chatuba hein vamos culaçar hein vamos culaçar hein tem uma montanha faquina de serra faquina de serra meu Deus transe igual animal achatura de vestido e chatura de vestido no bonde seque sua nau achatura de vestido A chatuba de imesquitar Seque isso anão Caralho aí Mano a gente voltou pra entrar na escaneia véi Nem entra esse ali véi Aí tem uma parede É uma parede É uma parede É uma parede É uma parede cara Ah tá Caralho essa parte ele se empolgou muito Caralho Aí luz Vamos lá Boa galera tudo de pra nada Vamo entrar? Vamo entrar? Vamo tá Valeu Alan BR Obrigado aos 15 mano Heitor o pai que você pediu pelo correio Já está chegando no seu endereço Tô vendo a mocinha de rosa Vamo Heitor Vamo Por que? Vamo entrar Mas tem outra caixinha Tô vendo a Tô vendo a menininha Tô vendo a menininha mano Tem problema gente Chega na nave Puxa mais rápido Tio Ah mano Ah mano Tô sem estamina Valeu Alan Obrigado mano Valeu Alan Vamo junto Alan Bida O Bida? Aspas Olha o que ele faz E o Valorant Vai vai o tempo todo Tô falando pra tu Tô falando pra tu Ele é bem pequenininho né Se parar pra pensar Parece oito Pra que cara? Oxe falei nada Gente parece uma noticia Esqueci de fazer meu... O ontem mano Esqueceu de fazer o que? Galera Eu tô... Eu tô chateado Eu Duolingo Eu tô com os itens aí Fica com o item no inventário não Dropei Eu não sou não Eu não sou não Eu não sou não Tá Vai ter outro lobby? O Rafa vai abrir O Rafa vai abrir um lobby? Ou vocês vão abrir pro Rafa quer dizer Eu vou abrir e vocês me saem Filha da puta Cara é um filha da puta né véi Eu vou te... Eu acho que eu tinha um arquivo aqui ó Dia zero Como é que eu diminuava aqui? Diminuava Eu, Kizuna, Pedro, Rafa, Lloyd Eu sei contar viu Esse ano promete muito Vamos ver se os filha da puta vão entrar Pede pra falar o nome da versão do tá chovendo aí Pior Bruno que ele usa o... Ele usa um programa pra baixar os áudios Não é no YouTube, tá ligado? Aí eu acho que ele não tem Deixa eu ficar online aqui Senão eles não conseguem entrar Beleza véi Para completar o processo de onboarding Você vai querer ver o manual de instrução E significar em seu computador E um jogo de terrível Então Striker não é... Não é o Mickey né É aquele primeiro Mickey né O preto e branco lá né Tipo vai ter que seguir algumas coisas Igual o Kong né Eles não podem usar o King Kong Eles podem usar só o Kong né E o King Kong é que é o famoso O grandão Salve chat Dá dinheiro pro meu filho Calma Calma Mas eu acho que eu quero cuidar também Mas porra maneiro véi Também O dominiozinho assim eu não queria vomitar Pera Manda um salve com honra O Rafa precisa do link do mod Você tem? Não tipo assim gente Link do mod Ah do Zaza Ele não baixou não? Não Putz é o aquário que tem Mas é dois distante gato Oi? Acabou aí Mas é que é o aquário que tem Vou mandar mensagem no whats aqui do aquário Eu não sabia véi Aceita A gente perdoa Não mas é que ele vai ter que baixar e instalar ainda E a gente já entrou no jogo Manda o link dos mods pro Rafa Mandei a mensagem e estou ligando Será? Tô mesmo Ó aqui ó Vai tocar ó Bate forte o tambor Não tô escutando Tá metido pra mim né? Normal Ele mandou não tenho Claro que tem doido Ele mandou pra link Ó então você tem na Steam porra Na Steam? Ele não te mandou vir Steam? Não É? Ele mandou no privado God Aquário Que agora se ele mandou No meu privado do Discord Ou no Whatsapp Caralho tu não lembra? Espera animal de teta Tô tá olhando Não que animal não tem teta cara Vários Mas isso não vem ao caso Ele mandou já O Aquário é bom Aí ó No Discord Baixa aí Rafael Fernandes Botão direito no arquivo da Steam Explorar arquivos locais Arrasta tudo lá pra dentro Substitui vai É sobre isso Tá tudo bem E aí você vai lá e bate forte o tambor Tá chovendo aqui guys Caralho eu soube mano que o Paulinho vai pro Vascão É verdade isso Não deixa nem o que ele quisesse Sabe que no coração ele sempre foi vascaíno né Só pra gente falar Só pra gente falar Ou seja É isso mano É isso mano Exatamente Valeu Camargo Obrigado pro 27 mano Salve meu gostoso baixinho e minúsculo Que isso começou mesmo Um segundinho lá aqui né Feliz ano novo Manda um salve com o remix da Pornô Pra abençoar esse começo de ano Verdade Bem vindo ao site Pornô de Dosa Bem vindo ao site Pornô de Dosa Eu acho que eu sou Mano eu daria pra um DJ velho Quero ver Tô com a voz Valeu Camargo tamo junto mano Um beijo meu patrão Deus lhe pá que eu tô duro viu O homem quando fica entediado é outra coisa né mano Ele procurando Ô Lloyd Tá procurando é que tá Não Ele já baixa Procurando o que Não A luz É tu Ah Tá Entendi Incrível mano Ô gente o que que tá faltando O Rafita Real Ele está baixando os mods E vai colocar lá Ah O aquário caiu O aquário tá com dor de cabeça Melhor das partes Enquanto Gente Enquanto eu passava mal pra caralho Calma aí Ô Pedro Conta alguma história aí da sua virada de ano Pelo amor de Deus É foda mano Cara eu acabei de contar E não contou pra nós Beleza então Tá tranquilo porra Não De boa Valeu Thiago Clap Ó Thiago Clap Falei lá que eu caguei Salve Thiago Foi a história lá que eu fui cagar em 23 Ah é verdade Valeu mais cedo Obrigado em sétimo mano Estou esperando você naquele nosso rolê de idosas Não eu não vou com as idosas não Cara história de fim de ano Tem aquela imagem lá Mostrou já pro chat Já Ainda não mostrei Mas muito boa aquela imagem Muito boa Parece que eu não tenho pescoço Parece que eu não tenho pescoço Meu filho Não estou com as idosas Que isso Olha lá Valeu Gênines Obrigado no Tier 1 de primeiro mês Então Mike Toguera Estamos juntos Seja muito bem vindo ouvindo a Outlying É tipo isso Valeu mais cedo Obrigado Camargo Obrigado Thiago Um beijo no Adorno Lá pras duas da manhã Mandando a localização dele E fala assim Se eu não mandar mensagem em 30 minutos Liga pra minha irmã Falei, caralho, né? O bicho vai, sei lá, vai fazer alguma coisa muito perigosa Aí eu falei, o que você vai fazer? Hélio, vou transar Vou pôr o cu pra jogo É, mas ele falou assim Não, mas é com uma menina que eu vou ver a primeira vez Ah, não, saudável E aí ele mandou mensagem Depois de 3 segundos Aí ele falou Se eu não mandar mensagem em meia hora Deu 3 segundos e ele transei Foi ótimo Não, aí ele mandou mensagem De boa, né? Ele falou assim, ó, tá tranquilo É ela mesmo É ela Eu só fui ter notícia dele Às 4 horas da manhã Aí ele Obrigado por não ter dormido Como se eu tivesse conseguido dormir, né? Porque vomitou Se eu ia dormir, se eu ia vomitar Vou me cair no próprio vômito, né? Mano, na moral, velho Pra mim o jovem tem que acabar Uma parada é essa Não, eu não vomitei Leitor, Leitor Não vomitei Pode bater palma, pelo amor de Deus Andava Eu vomitei por opção mesmo Eu tava meio mal do estômago Eu peguei Coloquei o dedo na goela E o urr Pô, é... A gente precisa de um voto Pra quicar o Lloyd Eu voto... Ah, não vai ter jeito Aí parou, né? Vai lá, fita real! Que vocês ensaiam? Salve! Salve! Pós-planeta aí, Pedro Vambora! Como que eu faço Muda minha skin? A skin é lá no menu, né? Me perdoa que eu esqueci, mano Mas não tava acontecendo nada Mas você pode pegar umas aqui Aqui em cima Você pode mudar a página também Como que eu mudo a página? Eu esqueci, eu esqueci Pode bater palma, estagiário Filho de uma puta! Ah, depois do melhora Como que eu faço emote? Agora que eu vi V4, Rafa V4 Muito bom essa tela Agora que eu vi também Olha lá, ó Caralho Eu sou cego, gente Eu uso outros Bora, bora! V4 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 É que eu não tenho botão, William, pra colocar mais coisa. E se eu for com o dedo? Eu preciso juntar uma grana pra contar um string deck. Mas eu preciso arrumar a porra do meu outro. Mas eu tenho que baixar, mano. Tá quebrado lá. Tá querendo colocar o dedo no cudeiro? Ah, mas é que é muito baixo, tá ligado? Oi. Aqui, aqui. Oh, oh, oh. Não parece a bunda... Bota lá, rapaz, bota lá. A bunda do Pedro tá com o bigode? Ah lá, bota lá. Ah, oportunidade. Ponto. Ó, tem até uma mira aí, ó, pra você botar. Pera, 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 pera. Eu esqueci, cadê, 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 cadê? Esse? Não, esse aqui não, esse aqui não. Que isso? Que isso? Olha isso. Tem no meio. Ah, não, não empurra não. Ah, eu que encaixa, tá bem encaixado. Agora achei o dedo. Agora achei o dedo. Tá ótimo. É delícia. Meu Deus do céu. Vai, 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 puxa o planeta aí. Estamos de reda. Viemos de pegar a bolinha. Ô Pedro, a sua bunda tem um bigode, velho. Quando você faz a alavanca. É só o host que pode puxar a alavanca, caralho. Quem é que é o líder? Oi, torno. Você tem um bigodinho. Eu não sabia. Olha lá, os caras tem bigode. Valeu, o Cabo já parece o show abrindo no décimo mês, mano. Tamo junto, meu lindo. Ai, que delícia. Também tem. E o Thiago Klapp, mais uma vez, obrigado, viu? Bugado, bugado. Feliz ano novo, meu parceiro, que a razão do meu entendimento diário é nóis, meu gostoso. Eu sei que tem coisa nova aqui. O que que tem? Não tem nada que você... Não, 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 não. O que? O Rafa morreu. Gente, o Rafa morreu. O Rafa não fez isso, cara. O que não fez isso, cara? Pra onde, Rafa? Rafa! Galera, eu acho que a gente pode dar umas ondas pra ele, velho. Olha, em defesa do Rafa, ele pulou da nave no meio da mancha aqui. É, em contraponto, ele já fez isso umas 5 vezes, já, velho. Tipo lá na nave, assim, velho. Nós temos uma escolha aqui, mano. A gente pode, todos nós, cairmos na água pra resetar e ele conseguir jogar. Ou nós podemos jogar e deixar ele assistindo e sermos otários. É, né? Não vai ter jeito. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Cadê o Kizun? Cadê o Kizun? Cadê o Kizun? O Kizun já tá lá, já. Tá? Tá, tá. Faz tempo. Tô vendo a cabeça do Lloyd que é bonito. Hum, você gosta? Gosto. Olha o Kizun ali, ó. Máquina de céu, máquina, máquina de céu. E eu transigo animado. Oh, será que eu consigo pular direto lá? Não, ali em cima, né? Aqui, ó. Consegue. Você passa. Olha lá dele. Olha lá, mano. Olha lá dele, mano. Olha lá dele. Ah, nem é tão difícil. Mas é muito bom, né? Mas é bom, mas é bom. Sobre isso. Vai, ia lá, ia lá. Tudo bom aqui dele? Eu não consigo levar item de duas mãos. É contra a minha religião. Aqui, ó. Mais um, mais um aqui, ó. Não consigo. Não consigo, né? É contra a minha religião, né? Caralho, velho. Oi, oi. Caralho, por que que você teleportou do nada? Eu tava coçando a minha garganta. Calma, tô sem estar. Pedro. Você morreu. Pedro morreu, hein, Tô? Pedro morreu. Ô, Pedro. Ai, não, cara. Nova criatura. Minha escorregou no pau, velho. Valeu, ZipZB. Obrigado pelo sétimo mês, meu amor. Eu não vejo ovo desde o ano passado. É verdade. Ai, velho. A chatuba de vestido. Tem vezes que o aquário falou vestido, eu não consigo desviar o vestido. Desouvi? É assim que fala. Valeu, Aribag. Obrigado pelo terceiro, mano. Dá dinheiro pro meu filho. Dá dinheiro pro meu filho. Valeu, vamos avassalador. Obrigado pelo oitavo mês, mano. Tamo junto, velho. Obrigado, meu gostoso. O Araribag, obrigado pelo terceiro mês também. A viagem foi muito boa, mano. Até porque não é muito longe, né? É tipo duas horinhas só de carro. Aí, tipo, fui eu, um primo. Aí nós fomos ouvindo música de Otaku. Muito bom. O Pedro foi fazer companhia pro Rafa. Opa, fui. Palmas aí pra vocês dois, viu? Palmas aí. Que isso? É eclipse? Eu não sabia. Não tem nada, mano. Não tem um monstro aqui fora. Mas é eclipse, né? Tá vermelho? Porque o normal é azul, né? Ou o eclipse nesse planeta é preto. Não, acho que o eclipse nesse planeta é preto. Mas tá chovendo só. Nota que é vermelho, é. Tá chovendo aí? Rapaz. Não diga mais nada. Ô, Lodi, por que que você não diz mais nada, mano? O Zé tá soltando lá embaixo, ó. O Jefferson tá lá embaixo? Não é possível. Ô, Lodi. Pede pro seu irmão dar um salve na live. Não. Fala, ô, irmão. Chega aqui. Manda um oi. O Pedro morreu de queda, tá? É, a gente sabe. Eu não sabia, não. Eu soube agora. Do outro lado, Lodi. Aham. Do outro lado. Para de me criticar, cara. Do outro lado. Ai! Ai! O braço! Bom, é isso, né? O que é que eu quis isso? Vamos jogar aqui fora de dinheiro. Vai tranquilo. Vamos fazer isso, rapaz. Vamos jogar. Vamos jogar. Corpo. Foi. Foi eu que nem bosta. Por que, Taneano? Por que, Taneano? Eu confesso que eu sempre quis ver por essa perspectiva, Taneano. Sempre quis ver. Foi um bom clipe, vale a pena Foi muito rápido, tô riando Esse cara é muito idiota Foi um bom clipe, vambora A chatuba de vestido Vai tirar o vestido da minha cabeça Salve Trouxe do último exercício Mas se a sua quisesse Eu trouxe um cooktop, Vitor É o que? Um cooktop Não é um cooktop Não é um cooktop, você é uma formiga Cook é bom, velho Bora, bora, cara Eu perdo pra puxar o bagulho, anda vagabundo, vai Eu vou puxar Eu sei fazer isso Tô aqui, cara Help Aí agora é... Comprimático vai aí pra eles matar os bichos Não vai dar Aí tem as mun aqui Já sei o que eu vou botar Bota em mim Pronto Confirme Pronto Aham Confirmo Valeu, mamam avassalador Obrigado pela oitava, mano Desculpa Tô junto Não tem eclipse, galera Tá de boa Imagina Valeu, mamu Tô junto, mano Ô, Rafa, tenta morrer ali pelo menos Mano, não foi minha, velho Não foi, você pulou na água ou foi a água que pulei você? Não, não, não Todo mundo tá pulando hoje na nave parar, tá ligado? Pulou dois na minha frente Eu sou azar do que quando eu tô passando por cima dá um porro do bagulho, velho Ou a gente que é muito bom, tá ligado? Tá bom, vamos pensar nisso? Essa possibilidade Essa música aqui com os dois trabalhadores indo pro serviço Eu não sei quem a gente voltou pra cá É que tem a música do mapa Vai, Lodge, quero ver ele Calma aí 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 Joga muito, joga muito, joga muito Então toma, receba Ó Quase, hein Boa Ô, Lodge, mano, um salve aí pro Waddles, por favor Waddles, não salve, meu Ninho Tamo junto, meu gatinho Valeu, Waddles Obrigado pro Waddles, mano Toma Opa, então eu tenho uma Nossa, é só pular certinho É só não cair nela Não, aqui não tem Ah, não tem nada? Então só volta Cai Eu achei que você tinha morrido Ah, não sou tão ruim, vai Será que é? Óbvio que é Salve Salve, cat Opa, tá fechado Até minha mãe mandou Você não é suzinha, mas eu queria te comer com meu pauzinho Nada é que tu veja Aê, bora Opa, por que você sempre acha cerveja? Não, pude, eu só aqui, ó Lodge também achou, obrigado Eu nem vi Ele tem de duas mãos, reta Vem cá, cadê você? Fala, fala comigo Aaaaaah 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 Ih, faleceu Parece que o Lloyd morreu É, já era Vou pegar isso aqui Oh, mais cerveja pra mim Pegar cerveja aqui O que tá acontecendo aqui, gente? O Lloyd morreu É, barato Ó, onde o caminho? É, vai, vai Saiu de emergência aqui, Rafa Pode vir Cadê o Rafa? Não sei Rafa Rafa Rafa, Rafa Oi O que ia sair de emergência aqui, ó Depois a gente pega o resto dele A direita aí Mano Relaxa Vai, sai uma vez Não Eu sei que Eu sei que ele teve um negócio Mandaram pra mim E eu tenho medo de sair de emergência Já mandaram aqui Mas é essa aí Eu vim daí, Rafa Pelo amor Ah, eu tô com medo, não vou não Claro, essa porra, cara É uma saída normal Talvez eu tenha mentido, Rafa. Ele deve ter dado um grito, cara. Daqui a saída, cara. Pra cá, cara. Caralho, eu tô todo vermelho. Nem sei por que. A barata me bateu. Eu fui. Caralho, cheio de caixa de cerveja. Comecei a levar pra lá, velho. Tadinho do Rafa. Ah, é. Eu tô mentindo da torreta, é verdade. Desculpa, Rafa. Eu achei que era essa mesmo. Valeu, PortuguemV. Obrigado pelo ano, mano. Mais um com esse monumental par de coxa. Um ótimo ano pra nozes, meu amor. Obrigado, viu? Pra presença. E o Thiago Clap, mais uma vez, ligado pelo incendito, meu lindo. Ué, cadê a nave? Ele entra na principal. Ele tá aqui, né? É. Ô! Puta, morreu. Caralho, foi muito rápido, mano! E é que teve um tempinho pra você fugir, viu? Pô, pior que eu tava olhando pra cima, se pá, então. Porque quando eu tava olhando pro... Eu achei que não era comigo, tá vendo? Morreu o quê? Ah, velho. Ah, é só bater na porta com a pá? Ah, não sabia. Às vezes eu até tava. Ah, dá? Aham, não sabia. É, agora eu sei, Rafa. Ah, bom saber. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Não tem como desviar. Valeu, Otaku, qualquer. Obrigado pelo Tieru, mano. Tamo junto, vai. Obrigado, meu love. Valeu, meu lindo. Obrigado pelo Tieru, velho. Não, não, não. Você não, você não. Acabou, Ju. Ah, velho. Ele tá botando a barriga aí. Eu, Thiago, então ele está cometendo um crime de não ativar as notificações da live. Acabei perdendo três horas. E algumas lives. Porém, não haverá o mesmo erro mais uma vez novamente. Gente, marca aí pra você receber a notificação, velho. Amanhã, por exemplo, eu vou ficar pelado ao vivo. Você vai querer perder? Meu Deus! Ai, que merda. Meu Deus! Ali, ó. Passou. Ele passou. Ele passou. Mano, é muita coisa, velho. É muita coisa. Foi passar. Não lembro de acertar, não. Reto, reto, reto. Reto, Pedro! Não é possível, não! Vieira da puta! Eu lembrei, eu lembrei. Não é, não. Não é. Cara, eu tava na sua frente, velho. Eu tô na sua frente, é assim que é, Tully. Mas eu acho que a visão de quem tá espectando não é tão escuro, velho. Não é tão escuro. A minhoca fez um triple kill, velho. Tem jeito não, velho. Aí, caralho. Um minhocão forte. Minhoca. Caralho, são bem ruim, velho. Ai, velho. Desculpa. Todos os meus itens, tá ligado? Todos os meus itens. Relaxa, pô. A gente recupera a fam... Meu Deus, família. Relaxa, a gente recupera. Nós é bom. Só um dia, relaxa, galera. R$30,00. Deixa eu dar uns itens meus aqui. Nossa. Mas eu nem botei o planeta, pô. Agora isso faz, viu? Que pena. Vambora. Ele já fica, é automático. Ah, é? Tá tudo bem. Mentira, é pra lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos trabalhar aqui, ganha dinheiro na cama, é vendedor de colchão. Pode falar que é pedido no número desse aqui. Não, mano, não é, não. Que isso? Puta, eu não ganho dinheiro com colchão. É com buceta mesmo. Ah, mas quem... Mas ela trabalha onde, hein? Uai, em qualquer lugar que o cliente gostar, hein? Normalmente, hein? Ou você se limita? Banco de carro. É verdade. Caralho, agora eu te emburei no argumento. Cara, mas no banco de carro é meio ruim, né? Você vê que meu primo foi amigo de um gigolo por um tempo? Gigolo... Por quê? Ele falou que os atendimentos dele eram entre 49 e 60 anos. É. De acordo com o meu primo, ele era bem gato. Opa, tudo certo. Eu não resisti à tentação. Peter, o que você acha, velho? Eu tô resistindo à tentação de pedir uma saída. Pede, rapaz, só se vive uma vez. Ô, Pedro, quando você tiver 80 anos de idade, mano, você não vai nem lembrar esse dinheiro, cara. Parabéns do estragamento muito efetivo contra mim, velho. Porra, mano. Ele sempre usa isso. Mano, eu te acompanho. Se você pedir, eu peço também. Ah, o que você faz? O quê? Só o strep, só o strep, só o strep. Corre. O Joy do filha da puta. É só o Joy. Ah! É perfeito. A outra porta tava trancada. Ah, bom. Ah, só tem item de duas mãos, velho. Pega esse aqui, ó. Ah, pegou o reator. Quanto quer cada um? A cerveja é quanto? 48. Vou levar a caixa registrada. Caixa registrada, foda-se. Eu vou morrer, na real. Ih, desativou. Corre aqui, o Kizuna desativou lá na nave. Peraí, pronto. Ai, que susto. Ah, não, é só voltar. Morri. Óbvio, vamos marcar. Full linha reta, gente. Eu sei que se eu seguir direto pra lá, eu volto. É só seguir reto. Então eu virei tudo pra aqui. Fiz um quadrado, basicamente. Um açaizão de 700 ml. Heitor, Heitor, Heitor. É? 700 ml de açaí por 18 reais, velho. Oh, tá muito barato? É que é só açaí, né? Só açaí. Mas é a única coisa que é gostosa mesmo. O resto é meio marromeno. Eu prefiro ele puro, eu prefiro ele puro. Dá pra colocar adicionais aqui, né? Não tem pra que, ó. Não, não. O Pedro tá querendo comprar um açaí. Ah, com coisas com gordo de areia. Não, 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 não. Gosto de areia. Vou começar a levar isso aqui pra lá, me namorou. Gordo de areia. Mano, eu tô com 124 do peso. Olha isso, velho. Eu mal ando, pô. Se tiver uma cobra, acabou. A minhoca vai só me enrabar e é isso. Acabou. Quem fala que tem gosto de areia, nunca comeu areia. É, os caras são o maior hater de areia. Areia é o maior gostoso, mano. Tem que pegar a bebida. Pera aqui, ó. Já comi areia uma pá de vez. Top demais. Moranguinho, né, gente? Moranguinho só, capa. Moranguinho? Não, eu não gosto de morango. Eu adoro morango. Eu não tenho gosto de morango. Eu adoro morango. Açaí ou morango? Morango. Caralho. Nossa, eu acho morango a fruta mais sem graça de todas. Caralho, você poderia ir se fuder? Caramba, ela tem... É tipo água azeda, mano. O quê? É tipo uma água azeda que você morde. É horrível. É horrível, horrível. Agora, o morango estrangeiro é bom, porque ele é doce. O nosso é só azedo. Ele vai puxar nada. Eu tenho que entrar rápido. Já pode puxar, né? Já pode puxar, né? Já vamos embora. Tchau. Tchau. Eu abri o cu do Rafa aqui, pronto. Ai, que delícia. O que eu posso comprar aqui com o nosso dinheiro? Deixa eu ver o que eu tenho. Ele escolhe uma coisa bem inútil, mano. Mas a gente não tem dinheiro. Acabou de começar a agatar zero. Essa é a primeira run. Eu não tenho dinheiro. O Lloyd morreu? Lloyd, como que você morre, cara? Não morreu, né? Ah, ele morreu com a torreta, porque a porta que ele foi estava trancada, mano. Nossa, muito bonzinho, velho. Eu estava desativando a torreta, só que ele foi... Olha, palmas para você, viu, Lloyd. Palmas, ó. Parabéns, hein, mano? Ah, a gente pode ir embora, né? Puxei. Vou pular também, porque eu quero ver como que é morrer. Olha lá, pula lá. Como é que é morrer? Pode ir, pode ir. Vou pular. Não, espera, está bem alto e vem correndo, vai. Me segurei! Voltou! Caraca, que bosta, até. Só meter açúcar no morango que fica foda. Toma sorvete em casa, toma sorvete em casa, exato, péssica. Valeu, valeu, salinção. Eu gostaria de mandar todo mundo tomar no p***. É uma mergulha, isso. Você foi burrão. Para de apagar essa porra, essa luz, cara. Como que acende essa porra, essa luz aqui, cara? Onde que meteram o interruptor, cara? Não, não, pô. Isso aí é bobagem. Não deu como? Ah, gente, na truque, velho. Para de apagar essa luz, que é muito ruim de ver. Ah, sério? Não sou eu. Não me diga que a luz apagada é muito ruim de ver. Oi, eu posso estar de dinheiro na minha casa e apagar uma luz e fica de bom de ver, seu otário. Gabriel Mosqueru, valeu por favor. Mas ele não apagou o sol. Aí ele me ganhou no argumento. Oh, oh, mas vamos pôr uma coisa. Sabia que a lua é mais importante que o sol? Isso é o que dizem, porque eu já ouvi de dois jeitos. Mas não, por que? Tem quem perguntou, velho. Pô, eu não vou falar do mesmo jeito, ô otário do caralho, que não quer ouvir minha porra da minha história. Agora se liga. Não, beleza, fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Ah, sim. É porque o sol, a lua ilumina a noite, né? E aí o sol aparece quando já está de dia, porra. Entendi. O sol não trabalha, né, mano? Sacaralho. E aí, gente, vamos ver. Bora! Caralho, a gente pegou duas caixas de estradura? É, eu peguei no ano do começo. Um já morreu, já. Alguém morreu na água com o item. Jogou muito, sabe demais. Tem água aqui? Eu não consigo loucar. Por que morreu? O Lorde morreu. Ai, velho. Não, mas aí. Então, quero ouvir minha porra da minha história. É o Rafa, a dicção dele é assim mesmo. Eu ia apagar essa merda. Ela está voltada. Ei. Você viu, você viu? Você é muito bom. Você viu que é onde está aqui? Aham, aham. Nosso segredo, nosso segredo. Não acho não. Esse é o nosso segredo e mais ninguém vai saber. É lógico, é lógico. Rafa, aperta ali várias vezes para acordar ali mais rápido. Já apertei várias vezes. Aperta mais. Já foi bom. Faltou o restante dos itens que o Lorde morreu. Segura. Para mim, olha, mas os outros estão baixos. Deixa eu aumentar um pouco. Agora eu vou gastar todos os nossos dinheiros, velho. Shopping. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, 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 Rafa. Não, 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 mas tem aqui. Você viu o item que eu comprei, Rafa? Você viu aqui do lado do armário o item que eu já comprei? Que que é bombox? Olha ali, olha na direita ali, Rafa. O item que eu já comprei. O item que eu já comprei. O item que eu já comprei, ó. O item que eu já comprei já ali, ó. O item que eu já comprei. Ali no chão, caralho. Aqui não. Aqui não. Aqui é onde? Caralho. É igual a criança, velho. É igualzinho a criança. Está muito cara essa porra, velho. Sobe a nave aí! Sobe a nave aí! Oh, faz a run com vocês aí, eu vou pegar um negócio pra eu comer, mano. Ah, sério? Eu tô com muita fome. Aliás, afinal eu vomitei tudo. É verdade, vale ressaltar. Eu vou lá pegar só um negócio pra eu comer e ir rápido. Tá bom. Vai indo lá os 6. Já volto. Beleza. Eu já volto no chat, só um momento. De boa, meu patrão. O Lloyd saiu? Ah não, voltou. Meu Lloyd se matou. Ô, estagiário, quer parar, mano? Tô mutado ainda, inacreditável. Não, tô aqui, peraí. Eu tenho que comprar mais um Ok Tok, né? Compre o que você quiser aí, mano. Fica à vontade, o dinheiro é seu. Eu gosto de ficar falando, então eu vou comprar mais um Ok Tok. Quem quiser conversar comigo, tamo jogo. Eu tô com dois caras. Tá, agora a gente tem que descer no planeta e você vai pegar. Abasta já, abasta já. Vamos colocar... é que não dá, né? Esses aqui tão tudo... Não tem nada lá, mas eu vou mesmo assim. Isso só parece outra coisa. Parece que eu não vou pro banheiro e vou bater palma lá. Air line. Você vai no banheiro bater palma? Que diferente. Eu faço... eu faço o training pra parar dois lá. Não tem que entrar no banheiro? Air line. Air line. Aonde que chega aqui o negócio? Ele chega ou ali em cima daquela montanha ali em cima, ou ele chega nesse lado aqui. Mas normalmente é aqui, ó. Essa Camila... Essa Camila... Essa Camila não dá, não. Essa Camila... Essa Camila... Essa Camila... Ela e o Paulinho tão indo pro Vasco. O Paulinho é a Camila, tu acredita? Eu vou parar não. Eu fui cuidando também, piô. Você foi fazer uma piada, você vai... Olha aí, meu Hot Tok. Que coisa. Eu mesmo. Ah, eu acho que você não comprou, velho. Qual que é o Hot Tok? O Hot Tok é o que eu comprei, velho. Beleza, velho. Chegou, chegou. Acabei de comprar, acabei de comprar. Ô, caralho. Correio, porra. Ô, Lloyd. Ô, Lloyd. Oi. O Kirin pediu pra você falar pro seu irmão, mandar um salve pra ele, que ele ama a participação do seu irmão na live, velho. Não vai falar. Caralho, se eu dê seu irmão, velho. Quem vai acabar Hot Tok comigo? Cadê o Hot Tok? Você comprou só um, cara? Eu comprei dois. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vamo. É, o negócio é verde, a grama é verde, é tudo verde. Ó, lá. Desce aqui, vamo. Vamo. Vamo dar aí, vai morrer. Eu também tô achando que é a melhor pessoa. pô. Salve, mano. Salve, Rafa. Tudo bom, mano? Tudo bom? Como que tá? Pô, tô levando a vida, velho. Eu acho que tá. Pô, cê pode oferecer um pai pra mim, por favor? Pô. Cara. Bora, cada um pro lado, vai. Cada um pro lado. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Eu vi um moço lá no fundo. Ó lá. Opa, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Eu vi no fundo de uma, ó. Eu vi lá no fundo quem é que é, ó. Que zoom, né, mano? Eu vi no fundo passando uma criatura mó estranha, né, mano? Cheio de pontinhas, assim, nas costas. Tá ligado? Eu fiquei com medo, né? Aí, o loja foi pra lá. Quando disse com medo, eu buscou. Legal, o final da história foi bem esclarecedor. Mano, eu tô perdendo essa história. Não tem mais nada pra isso lá. Ele mesmo se cortou, tá ligado? Tem mais alguma coisa? Não, não tem mais nada. Não, eu tô no meio da... É, por outro lado, animal. Tem mais nada. Atrás, animal. Eu tô perdido. Basta a parede. Mentiroso, velho. É pra cá, ó. É pra aqui, é pra aqui, é pra aqui. Caralho, o Lloyd me trollou, velho. Caralho, você caiu. Mas eu tô curto, velho. O que é isso? 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 Ô, Rafa, vamos continuar explorando aqui, tá? O Kizuna tá voltando lá pra nave. Vamos ficar aqui, bora. Eu tô. Achei uma porta. O que é isso? Oi? Tô procurando um negócio aqui. Tem uma cara? Não, não tenho não. Só queria trollar o Rafa pra deixar ele lá dentro. O que é que, caralho? O que é que, caralho? O que é isso? A novela aqui tá muito boa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tá aqui. Eu não sei o que é lá que eu achei. Ele não larga o botão do walk-talk, velho. Ele fala o tempo todo. Não, eu tô escutando aqui o barulinho dele. Alô? Alô? Calma comigo, cara. Deu muito sozinho. Calma, caralho. Tem um Slender aqui comigo, porra. Mas ela acendeu. Achei uma porta. Mas não tenho medo. É a porta de sede de emergência. Tem uma pontulada aqui, cara. Tenta sair por ela. Tem dois Slender aqui. Ele foi na saída de emergência e morreu. Foi ele que pediu pra comunicar comigo. E por isso que o Zaza não me deixava mais usar o walk-talk. O Lorde morreu. E o Rafa caiu. Vamos lá pegar. O Rafa, fala comigo, mano. Pelo que o Pedro saiu pra comer, eu tô morrendo de fome, velho. Pelo amor de Deus. Muito bom, velho. Então, ele tá esperando algum jogo esse ano. Mano, agora em janeiro, eu acho que no dia 12, daqui a 10 dias, vai lançar, mano, meu jogo do ano. Vai lançar Power Word, mano. Caralho, eu quero muito jogar esse jogo, mano. Pra quem não tá ligado, o Power Word, ele é o Pokémon errado. Basicamente, você captura as criaturas com coisas parecidas com pokebolas. Todas as criaturas de lá, né? Os paus. Todos os paus de lá, eles são... É que é meio estranho falar isso, né? Mas é que é pau de parceiro, né? Tipo... Hey, pauta, né? É de parceiro em inglês. É, então é o mundo dos parceiros, não o mundo de piroca, né? Aí, inclusive, vai ter legenda em português, né? É mentira, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Aí, você tem que capturar os bichos, colocar eles pra trabalhar em fábrica pra você, pra automatizar as suas coisas, e você captura eles não usando outros bichos, e sim, bazucas e AK-47. Então, você fuzila os bichos. Ele tem um conceito muito bom. Vou jogar pra caralho. Esses estagiários, hein, velho? Esses estagiários. Não dá, né? Não dá, né, mano? O Rafa não morreu pro Slender, mano. Não teve jeito. Parabéns, viu? Parabéns aí. Parabéns aos estagiários. Parabéns, parabéns. Mas aí, tu não só mata eles, não. Tu tem que deixar um pouquinho só de HP. Aí, você vai lá e joga a pokebola lá também, a pau-bola. Meu Deus! Meu Deus! Vai se chamar pau-bol, velho! Vai se chamar pau-bol! Eu só gostaria de dizer que o Rafa caiu, porque morreu pro Slender foi o outro trouxa aqui. Vai ter a grande pau-bol! A ultra pau-bol! O que é pau-bol? Meu Deus! É que você não tem... Guys, eu acho que eu não tô tão 100% assim. Por conta da chuva que eu peguei lá no dia 31, eu tô meio gripado. Então, acho que eu vou indo de berço, tá? Tá bom, meu patrão. Sem problema, mano. Eu entro. Eu entro. Eu entro. Eu entro. Mas você chega no final do rolê, né, cara? Caralho, mano. Vamos parar por aqui, então. A gente joga mais amanhã. Olha isso! Não, entendi. Entendi, entendi. Ô, Rafa, o que aconteceu lá dentro? Você morreu do quê? Eu caí. Eu fui atravessar o buraco lá, eu errei o pau e fudia do chão. Eu não ia entrar na porta de mim. Você tá em live? Não tô, não. Ah, eu queria ver essas coisas. Eu faço essas coisas de vagabundo aí, não. Eu faço essas coisas de vagabundo aí, não. Eu faço essas coisas de vagabundo aí, não faço isso. Aquela que você tava era a verdadeira, Rafa. É verdade. Era só nessa ida. É verdade. É verdade. É verdade. Tito isso. Valeu, galera. Beijo pra vocês. Um beijo, viu? Valeu, valeu. Uh! 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 Uh!